Fala aí pessoal, meu nome é Darwin Brandão, nesse canal a gente fala sobre Linux, tecnologia e segurança da informação Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, né? Bom, o tema do vídeo de hoje vai ser privacidade, né? Porque eu não sei exatamente porquê, mas eu tenho uma leve impressão de que algumas coisas vão levar ao público querer saber um pouco mais sobre privacidade, né? E hoje eu decidi trazer aqui pra vocês uma thread aqui do Twitter, né? Isso aqui é um proxy, não sei se um proxy é um termo certo, mas é um site que pega os dados do Twitter E a gente vai estar seguindo aí uma thread que foi feita originalmente em espanhol, né? Que traz aqui muitas ferramentas com relação à privacidade justamente pra gente ter uma noção maior do que existe O que está à nossa disposição e o que pode ajudar a gente a enfrentar potencialmente cenários adversos no futuro próximo, né? Então, eu não conheço 100% aqui dessas ferramentas, mas como privacidade é um tema que eu gosto e eu estudo por hobby mesmo, tanto que eu nem trago tanto isso aqui pro canal, né? Eu decidi fazer uma... dar uma lida aqui nesses aplicativos, falar um pouco sobre o que eu conheço, o que eu não conheço A gente pode dar uma lida nos que eu não conheço também, aqui ao vivo, porque a questão é Eu não fiz um roteiro, eu acabei de ver aí uma série de coisas que me fez achar que é um tema que vai vir à tona num futuro bem próximo E eu decidi aproveitar a deixa aí pra estar trazendo esse tema e falando um pouco sobre privacidade, certo? Então, vamos lá, né? A Thread originalmente foi escrita aqui pelo Stark Privacy Eu não conheço esse perfil, tá? Não vou recomendar ninguém a seguir Mas se você tiver interesse, vai lá e dá uma olhada, né? Então, vamos lá Aqui ele traz ferramentas que são pra computador, Android, iOS e multiplataforma Tem gerenciadores de senha, tem duplos fatores de autenticação, né? Métodos de pagamento Tenda de aplicaciones, eu acho que deve ser loja de aplicativos, né? Gestor de arquivos ou gerenciador de arquivos, se vocês preferirem Teclados Armazenamento na nuvem Launchers devem ser lançadores, né? Tipo, aplicativos que abrem outros aplicativos Mensagens, e-mail, mapa e um monte de coisa aqui Não sei se vou conseguir traduzir tudo, até porque eu não sou fluente em espanhol, né? Mas eu tenho ali uma noção básica e o portunhol é sempre o nosso amigo, né? Então, vamos lá O que mais tem aqui? Vídeos, música, livros, notas, né? Suite de escritório Tipo, o LibreOffice, OnlyOffice da vida E tudo mais Buscadores, navegadores, extensões, tradutores VPNs, DNSs, compartilhamento de arquivos Sim, eu acho que ele está se referindo aqui a Chips de celular, números de telefone, algo do tipo Sistemas operacionais para celular Sistemas operacionais para computador Edição de foto, edição de vídeo Limpeza de metadados dos seus arquivos Acesso remoto, redes sociais Vídeo chamadas Gerenciadores de downloads Encriptação ou criptografia Saúde e esporte Gerenciador de finanças Formulário Não sei exatamente o que significa Formulário aqui, mas enfim E domótica Confesso que domótica eu não sei o que significa Domótica Vai, deixa eu, deixa eu fazer o seguinte É Traduzir aqui no DeckDeckGo, né Porque eu não tenho a menor ideia do que significa Então Vou desativar isso O vídeo vai ser longo, tá? Já vou avisando aí a vocês Porque Tem bastante coisa aqui para a gente falar Então É isso, rapaziada Vai ser um vídeo longo Tomara que seja bem informativo E é isso aí Eu pretendo fazer mais vídeos, né Específicos aí das aplicações Das soluções que eu prefiro Que eu mais gosto e tudo mais E Enfim, hoje é só uma visão geral Para vocês verem o que existe aí disponível para vocês Ah tá, eu tô com uma extensão aqui Rapidinho Deixa eu desabilitar essa extensão Caso contrário vai ficar meio difícil aqui para mim Rodar qualquer forma de JavaScript Nossa senhora, tá tudo travando malucamente aqui Tomara que o vídeo esteja funcionando Mas o meu navegador aqui foi para o saco Ó, ó como tá Doideira, bicho Não sei o que aconteceu não Deve ser essas extensões malucas, né Enfim Nossa, olha isso Enfim, eu vou resolver aqui esse problema e já volto Prontinho Eu tava usando Eu tô, né Usando o Tor aqui como navegador Mas eu tive que abrir um outro Para conseguir usar o tradutor aqui do DuckDuckGo E como sempre O OBS Studio tá tomando a maior parte do processamento da minha máquina É um programa extremamente gigantesco e pesadíssimo Então, infelizmente a qualidade do vídeo cai Por causa do programa que eu tô usando Pra gravar o vídeo Então Eu tava traduzindo aqui o que era Domótica, né E é automação da casa, né Então, aplicações ali pra gerenciar As suas automações da sua casa Então, beleza Ah, não era pra eu ter clicado Aperta esse aqui, aperta esse aqui Beleza Gerenciadores de senha Quais são os mais recomendados, né Bom, aqui ele tá falando Dois, né Basicamente Porque esses dois são o mesmo, praticamente Mas eu vou incluir um terceiro Basicamente a Bitwarden Ela é um É um gerenciador de senha, né Ele é bem seguro Ele é de código aberto Completamente open source ali Ele tem um serviço centralizado aqui Da própria empresa Você pode utilizar ele Tanto de forma online Na web mesmo Fazendo login e tudo mais Pelo seu navegador Mas claro Isso nunca é recomendado Porque o navegador É a porta de entrada aí Pra qualquer vírus Malware e tudo mais Basta um hacker ter um Zero Day na mão Que ele consegue Roubar suas senhas Inclusive é isso que aconteceu Recentemente aqui com a Bitwarden Mas a culpa não é dela A culpa é da Da falha de segurança No navegador Que acabou Afetando a eles, né Mas, enfim Eu gosto bastante deles Se você quer ter um pouco de Um pouco mais de segurança E de privacidade Sem utilizar serviços Completamente de código fechado De BigTex Pra armazenar suas senhas Coisas que você não consegue verificar Qual que é o código do programa Que você está utilizando O que ele está fazendo na sua máquina O que ele está fazendo com as suas senhas E tudo mais Como, por exemplo Gerenciador de senha da Samsung Do Google Microsoft Tudo mais Se você quiser uma segurança Mínima que seja Você pode estar vendo aqui O Bitwarden Mas ele ainda não é o mais recomendado Porque justamente Ele tem serviço online E tudo mais Só que Se você gostar do serviço Da Bitwarden E quiser rodar O seu A sua instância Localmente Na sua máquina Ou na sua rede Você pode Porque ele é um serviço De código aberto Inclusive Deixa eu ver se tem aqui O link pro Github deles Download Cadê Eu queria ver o Github Deles Vou jogar Bitwarden Github Você pode Hospedar O serviço Você mesmo E nunca entregar As suas senhas Na mão Da empresa Bitwarden Inclusive Você pode Compilar o código Fonte dele Do zero Lendo Linha por linha Do que ele está fazendo E pode ter A certeza A garantia De que Nada está Sendo Utilizado Contra você Aparentemente O código dele Foi escrito em C Sharp O que é bem curioso Não tinha a menor ideia Disse Aqui está a página deles Eles têm instruções Para Colocar de pé O servidor Bitwarden Hospedado Na sua própria máquina Tanto no Linux MacOS E Windows Mas assim Windows e MacOS Não é nem um pouco Recomendado Se você quiser Segurança E privacidade Porque não adianta nada Você ter Um programa Extremamente seguro No seu sistema operacional Se o seu sistema operacional Em si está te espionando Então O que é recomendado São sistemas operacionais Baseados em Linux Alguns É que eu já não conheço Mais essa parte Mas eu sei que tem O FreeBSD O OpenBSD Algo do tipo Que são Outros sistemas operacionais Parecidos ali Com o Unix Inclusive O próprio MacOS Se inspirando Unix Só que o MacOS É de código fechado E tudo mais Neles você pode confiar De fato Porque o código É 100% aberto Tudo mais Excluindo aqui O MacOS E o Windows Que são os dois Maiores sistemas operacionais Do mercado Que são de código Completamente fechado E desenvolvido por empresas Com comportamento Extremamente duvidoso Pelo menos Nas últimas décadas Eu não confiaria Em rodar Um gerenciador de senhas Nesses sistemas operacionais Mas claro Se você quiser Ter um pouquinho Mais de segurança E não quiser ter Segurança de fato Propriamente dita Você pode aumentar Um pouquinho Sua segurança Sim usando o Bitwarding Mas é o que eu falei Não adianta nada Ter um gerenciador de senhas Se seu sistema operacional Está vendo exatamente O que você está copiando E colando Vendo exatamente O que você está digitando Então Se a Microsoft Tem acesso Ao seu teclado Ao que você está digitando Ela vai ter acesso A todas as suas senhas Enfim É por isso que é importante Saber Exatamente o que você está utilizando Mas sempre tem um primeiro passo Beleza Então aqui você tem as instruções Você pode ler todo o código Fonte deles Você pode pegar aqui As releases deles Ver quem são os contribuidores As linguagens que foram feitas E tudo mais E já estamos passando muito tempo Falando de uma ferramenta só Então agora eu vou falar Da que eu gosto mais Que é a que eu utilizo no dia a dia Que é o KeyPassXE Isso aqui é para computador E o KeyPassDX É para o Android E se eu não me engano Não tem para iOS Porque é muito difícil A Apple bota muita barreira Para você desenvolver para iOS Então a gente pode dar uma olhada Aqui no código No código não No site do KeyPass Se você quiser ver o código também Você pode ir lá no No repositório Git deles E eles recentemente Sofreram uma auditoria E apontaram que está tudo certo Com a auditoria deles Dia 15 de abril A auditoria do KeyPassXE Você pode ler todo o reporte deles aqui E é bem interessante Como que esse aplicativo funciona Por quê? Porque ele não é hospedado na web Ele fica armazenado No seu computador Única e exclusivamente No seu computador Ele gera um arquivo Totalmente criptografado E seguro Se sua senha for segura Obviamente Isso daí acho que é o primeiro passo Antes de qualquer coisa Então se sua senha for segura Se ela conter ali Letras Números Caracteres especiais Frases inteiras E tudo mais Acentuação E etc Você consegue Ter uma segurança Absurda Ali no que tange A criptografia E gerenciamento de senhas Porque o banco de dados De senhas Vai ficar armazenado No arquivo No seu computador E esse arquivo Você pode criptografar ele Mais uma vez Usando uma segunda camada De criptografia Como por exemplo Utilizando ali O VeraCrypt Que é um outro programa Que serve para criar Volumes encriptados Volumes encriptados Seria tipo um USB virtual Encriptado Onde você pode jogar Coisas dentro Que ele vai proteger Através de uma outra senha E aí você pode botar isso Onde você quiser Pode jogar no Google Drive Pode botar público Na internet Que não é nem um pouco Recomendado Não façam isso Mas duas camadas De criptografia Já consegue Tancar bastante coisa Então vocês podem ler aqui O auditoria deles O relatório Tem para download Em algum lugar aqui Eu não lembro exatamente Onde que era Vocês também podem ver O próprio código deles Aqui no GitHub deles Carregar anonimamente Tanto faz Aqui vocês tem o código dele Vocês podem compilar A partir do código fonte Ou se vocês quiserem Vocês podem utilizar Esse gerenciador de pacotes Para baixar o programa Ou baixar aqui pelo site mesmo Eu não vou mostrar Como que ele funciona Porque obviamente Dentro dele tem minhas senhas Eu não vou Querer mostrar isso Mas tem muitas opções De instalação Vocês podem instalar O app image dele O flat pack O snap Não usem snap Snap não é legal Pelo menos para desktop E o Ubuntu PPA Evita também Acho que não é Muito legal Então é isso O que pesa Ele é bem importante Tem a versão dele Que é para Android Eu não sei se são os mesmos Desenvolvedores Ou se por ser um projeto De código aberto Eles portaram para Android Mas a ideia por trás Do aplicativo É a mesma E é um aplicativo muito bom Ele gera senha Os dois Tanto o de computador Quanto o de Android Gera novas senhas Para você Ajuda você A Tem a opção de pesquisa E tudo mais Eu vou fazer vídeo Específico sobre eles Porque eu gosto muito deles Então É isso Se você for baixar para Android É recomendado usar A loja FDroid Que é uma loja alternativa Para Android Que apenas contém ali Projetos open source Projetos de código aberto Que sejam confiáveis Então Basicamente é isso Esses são os gerenciadores De senha que ele falou Mas tem mais um Que é o pass Não sei nem se Se eu vou conseguir achar Digitando só pass No DuckDuckGo Eu vou ter que Pass Word O pass Ele é um Um gerenciador De É na internet Assim é difícil de achar Não sei se tem Com certeza tem um Repositório Mas por exemplo Peraí um segundo Que meu computador Está extremamente lento E meu teclado Está meio Zoado Aqui O pior é que ter um aplicativo Com o nome Sendo apenas Quatro letras Fica meio difícil De achar Achei Eu consegui achar Mas vamos lá Isso aqui Eu estou no No art linux Estamos usando aqui O pacman Pesquisei por pass Você pode dar um Sudo pacman Traço S Maiúsculo Espaço Pass Que ele já vai instalar Ele é um gerenciador De senhas de terminal E você pode instalar Também um Que ele gerencia Do plus fatores De autenticação Inclusive OTP É uma coisa Que é One time password Senhas De uma vez Só Não sei a tradução Exata disso daqui Mas Basicamente Você consegue utilizar Ele via terminal O código dele É extremamente Enxuto A superfície De ataque dele É minúscula Então isso faz Com que ele seja Mais seguro Do que O que pese Não isso por si só Tá Mas Reduzir a superfície De ataque É assim Uma etapa Muito importante Na segurança Da sua aplicação Então Se você gosta De terminal Você não Se importa Em utilizar ele Para gerenciar As suas senhas O pass Talvez seja uma boa Mas assim Isso aqui é Sei lá 1% Das pessoas Vão utilizar isso Geralmente O pessoal opta Mesmo É o que pese Ou o bit warning Então Vamos voltar Aqui para thread E falar agora De Dois fatores De autenticação Ou É que aqui ele fala Dois fatores De autenticação Mas podem ser Múltiplos fatores De autenticação Esse Eu não sei pronunciar Mas acho que é Aegis Aegis Ele é um gerenciador De autenticação De autenticação Que é Esses negócios Aqui Tipo Sabe quando você Vai fazer o login Num site E você tem que Utilizar o Google Authenticator Microsoft Authenticator Qualquer coisa Desse tipo Que gera Uma sequência De seis números A cada minuto Por exemplo Para você utilizar Como um segundo Fator de autenticação Então Este aplicativo Que você pode também Pegar aqui na FDroid Que é aquela loja Que eu comentei No Android Você pode estar Utilizando ele Para gerenciar Seu OTP Que são esses One Time Password Então É bem interessante Você pode acessar O código fonte Dele aqui também No GitHub E ele vai ajudar A Você ter Suas contas Mais seguras Ainda Tendo ali Um segundo Fator de autenticação Autenticação Então Vocês podem Compilar isso Do zero Se vocês quiserem A partir aqui Do código Na verdade Vocês podem Ver os contribuidores Tudo mais A linguagem dele É Java HTML E esse Roth Que eu nunca ouvi falar Então Ele é um bom Aplicativo Eu uso ele Eu acho ele Legal Me ajuda Ele é simples Ele me ajuda Bastante Quando eu tenho Que fazer login Nos serviços E é isso Esse Raivo OTP Aqui eu não tenho A menor ideia O que seja Vamos dar uma olhada Nele E a gente vai Descobrir junto Tá Ele aparentemente Também é um aplicativo De OTP Aparentemente Ele está Na App Store Do iOS Tá Ele não é comercial Segura Ele é Multi-Factor Authenticator E ele sincroniza Seus OTPs Com seus dispositivos Da Apple Tá Beleza Eu nunca usei Esse daqui Então eu não posso Recomendar E como eu também Não conheço Não conheço Esse Stark Privacy Aqui Eu não vou Ser recomendando Que eu não conheço Mas enfim Aparentemente O código dele Está aqui No GitHub Opa Cliquei a mais Aqui Então vocês podem Dar uma olhada Aqui Se quiser compilar Do zero Também Esse aqui Como eu disse Eu não conheço Mas Parece ser Uma solução Interessante Para quem só tem Dispositivos Da Apple O que entra Ali também Na questão De sistemas Operacionais Que eu falei Porque O iOS Ele é De código Fechado Controlado Por uma Big Tech Que já tem Um histórico Gigantesco De vender Dados Dos seus Usuários No passado Além de Fazer Buscas Por arquivos Buscas Bem questionáveis Por arquivos No celular Das pessoas Isso já É Mais do que Confirmado Através De notícias Mesmo E tem A YubiKey Que ela É um segundo Fator de autenticação Que é um hardware Isso aqui É bem interessante Eu não tenho Um dia Eu ainda Quero ter Uma YubiKey Basicamente Ela é Um USB Que você Conecta No seu Computador Como Uma Chave Na forma De hardware Que você Pode utilizar Junto com Uma senha E com OTP Para você Garantir Que é você Mesmo Que está Fazendo Login Na sua Conta Então Na pior De hipóteses Um hacker Ou Alguma agência Do governo Ou qualquer Coisa Do tipo Conseguiu Acesso A tua Senha E ao Seu OTP Por exemplo A sua Seed De OTP E consegue Gerar Ali Os mesmos Números Do seu OTP Então Ele Se você Não tiver Uma dessa Ele Conseguiria Acessar Sua conta Sem maiores Problemas Agora Ele nunca Vai ter Acesso A um Hardware Que só Você tem É um Hardware Que até onde Eu sei É o único Eu preciso Estudar mais Sobre Essa questão Mas ele É amplamente Recomendado Por todos Os canais De privacidade E segurança Que eu conheço Então A única Forma Que um hacker Teria de Entrar Na sua Conta Seria Indo Na tua Casa Ou no Teu Escritório Ou em qualquer Ambiente Que for Que você Deixe armazenado Sua YubiKey Pegando A sua YubiKey E Utilizando Ela junto Com sua Senha E com seu ATP Para entrar Na sua Conta Se eu Me lembro Bem Você pode Sim ter Backups Dela Então Mas eu não Sei como Funciona Eu não Tenho Eu queria Ter uma Não sei Quanto Que custa E aquela Coisa Por eu Não utilizar Eu não Vou Recomendar Tanto Assim Porque Afinal de Contas Eu estou Só aqui No Disse Me Youtubers E tudo Mais Mas via De regra É uma Solução Que no Mínimo Deve ser Vista Com carinho Por vocês Beleza Agora a gente Tem Wallets De Criptomoedas Basicamente O que ele Recomenda É Bitcoin E Monero Ou Monero Eu não Sei exatamente Como que Isso pronuncia Esse tipo De coisa Mas Ele está Recomendando Wallets Tem a Sparrow Wallet Tem a Samurai Wallet Stack Wallet Blix Wallet Albi Albi Não tem Wallet No nome Monero De UI Monero Também Enfim Dessas daqui A única Que eu já ouvi Falar As únicas Que eu ouvi Falar Antes É essa daqui Que se não me Engano É a Oficial Do Do time Da Monero E essa Samurai Wallet Eu Confesso Para vocês Que eu sou Leigo Com relação A parte Do De como Que essas Wallets Conseguem Tornar o Bitcoin Mais privado Porque o Bitcoin Por essência Ele É totalmente Aberto E rastreável Ali Ele é pseudônimo Não é como se ele Pedisse seu CPF Ou qualquer Identificação Sua Para você Ter um Bitcoin Mas Ele Por ser uma Tecnologia Na época Em 2009 Uma tecnologia Disruptiva Para provar O seu valor Ele tinha a necessidade De ser rastreável Para que Pudesse Ser provado Para todo mundo Que Não tinha Gastos duplos Não tinha Bug de inflação Ou Qualquer coisa Do tipo No código Do Bitcoin E a única Forma de se fazer Isso naquela Época Era Deixando o código 100% Aberto E a Monero Ela é um Hard fork Do Bitcoin Se eu não me engano E Ela implementou Justamente A questão Da privacidade Ela tem Seus problemas Também Mas Na questão De privacidade Ela é a única Moeda No mundo Que consegue Realmente Se destacar Por nunca Ter Tido problemas No quesito De privacidade Então É bem interessante Se você busca Privacidade 100% Ali no seu 99.9% Ali no seu Nas suas transações A Monero Pode ser uma boa Eu não recomendaria Deixar todo o seu patrimônio Nela O grosso Do seu dinheiro Nela Porque ela é Como eu disse Ela é irrastreável Você não consegue saber Se teve algum bug De inflação Não consegue saber A princípio Eu posso ter errado Já ouvi Argumentos Dizendo o contrário Que seria Assim possível Mas A princípio Eu não sou Também um grande Entusiasta De nenhuma Dessas duas Criptomoedas Eu gosto Bastante do Bitcoin É verdade Mas não No quesito Privacidade Em outros quesitos Que eu gosto dela Mas a Monero A princípio Ela por ser irrastreável Você não tem como Saber se existem Um trilhão De Monero Sendo criada A cada segundo Por exemplo Mas vale a pena Pesquisar Eu recomendo ir lá No site Do projeto deles É que essa aqui É a carteira Eu quero ver Sobre a Monero Provavelmente Eles devem ter Um FAQ Aqui As perguntas Mais frequentes E deve estar Por aqui Alguma coisa Relacionada A essas questões Vale a pena Ler o White paper Dela Vale a pena Ler o FAQ E é isso aí Basicamente Acho que é o que Eu posso dizer Com relação A criptomoedas E não é como Se o Bitcoin Também fosse 100% aberto Ele é uma moeda Pseudônima Embora seja Amplamente rastreável Se você não fizer Nenhum link Pessoal Entre sua carteira Ou suas carteiras E você E a sua identidade Se você não usar Exchange nunca Ou corretora De criptomoedas Nunca Se você Nunca transacionar Com o P2P Que seja Duvidoso E tudo mais Você Não tem como Ser descoberto Mas é pseudônimo Não é anônimo Anônimo É a Monero Então é isso Eu recomendo Que leiam Tanto o White paper E o FAQ Da Monero Quanto do Bitcoin Que é Bitcoin.org É bitcoin.org Não é .com não .com é de um Outro hard fork Do bitcoin Que é o Bitcoin Cash Mas o original E verdadeiro É o Bitcoin.org Tá Aqui vocês podem ler Também o White paper deles Em algum lugar Por aqui Tem o FAQ E tudo mais Código fonte Essas paradas Todas Eles estão Se eu não me engano No próprio GitHub Ah não vou ficar olhando Tanto Vocês podem pesquisar Não é o objetivo Do vídeo Me aprofundar Nesse tipo De assunto Então Vamos partir Para o próximo Aqui Agora ele fala Sobre essas duas Lojas alternativas Para o Android Que é a FDroid Que é um projeto Que eu gosto Muito Embora o aplicativo Não me agrade Tanto E existem Outros aplicativos Que são baseados No FDroid Disponíveis Para você fazer Download No próprio FDroid E tem a Aurora Store Que ela substitui Completamente O Google Play Que é a loja De aplicativos Tradicional do Android Que permite Você baixar Os aplicativos Da Google Play De forma Anônima Via Aurora Store Então eu vou abrir Aqui a página Dos dois O FDroid Ele é bem Simplinho Eu não gosto Da interface Dele Mas até Tudo bem Para mim A interface É o de menos O que eu realmente Não gosto nele É o mecanismo De busca Porque mesmo Quando você pesquisa O nome exato Do aplicativo Que você quer achar Às vezes ele aparece Tipo na décima posição Não faz o menor sentido Para mim Eu não tenho a menor ideia De como que funciona O mecanismo de busca Mas isso não é problema Porque você pode vir aqui Neofet Não É Neostore Neofet na cabeça Usuar de arte Né mano É assim que funciona Não sei se Eu nunca usei Essa barra de pesquisa Aqui Do site deles Vou jogar Neostore Aqui no DuckDuckGo Que vocês vão ver Eu não sei se é separado Também o nome Pode ser isso Também A loja que eu recomendo Que é assim É a mesma coisa Que o FDroid Tá Mas o que muda É a interface E o mecanismo de busca Então tipo Na prática Os repositórios São os mesmos Os aplicativos Que você vai achar São os mesmos E tudo mais Só que a interface dele É bem melhor Na minha opinião Tem gente que prefere O próprio FDroid Então aqui são Três lojas Aparentemente Tu tem problema De conectar No Aurora Store Vou botar Aurora Store São três lojas De aplicativos Para Android Será que tem Um GitHub aqui? Bom Esse é o site Que eu acabei De tentar acessar Será que ele não Abre na Redditor? Isso é meio esquisito Mas não tem nada A tentar Vou abrir aqui No LibriWolf É um outro Navegador aí Voltado a privacidade Ambos são Forks Do Firefox É Acho que o problema Dele está com Está no Thor Mesmo Ou pode ser Também um bloqueio Feito ali Pelo país O que O relay Aqui do Thor Está Conectado Nossa Não fez muito sentido O que eu falei Mas enfim Vocês entenderam Esse aqui é o site Da Aurora Store Vocês podem Estar baixando Aplicativos Que só Tipo Instagram Facebook Essas paradas Que não tem no FDroid Porque o que acontece O FDroid Ele é uma loja Única e exclusiva De aplicativos Open Source E que são Verificados ali Pela comunidade E tudo mais São aplicativos São aplicativos livres Gratuitos E de código aberto E eu falo livres e gratuitos Porque o free Em inglês Tem esses dois significados possíveis E eles estão condensados Numa palavra só Então Livre e gratuito Em inglês Você consegue traduzir Com quatro letras Então E o código aberto E o código aberto Open Source E software Porque Afinal dos contos É um software O aplicativo É um software Beleza Então Eu recomendo Que vocês deem uma olhada Baixa aí Vê o que vocês acham Vê o que vocês gostam Eu gosto bastante Da sugestão Dos aplicativos Que são aplicativos Muito bons Se você odeia Ver propaganda Nos seus aplicativos Para fazer coisas simples Vocês vão adorar Essa loja aqui Porque os aplicativos Que tem nela Não tem propaganda Não tem nenhum meio De monetização Eles são todos gratuitos Eles não tem propaganda Eles não tem nada São projetos Completamente livres Né Livres Não comerciais E tudo mais Óbvio Tem um ou outro ali Que pode ter uma versão paga Sim Mas A versão que vai estar disponível Na Fidroid É justamente A versão FOS Beleza Aí Se você quiser baixar Um Instagram Por exemplo Ou qualquer outro aplicativo Via Uma loja anônima Na qual você não precisa Fazer login Você não precisa se identificar Para fazer o download Do aplicativo Que na minha cabeça Não faz o menor sentido Né Por que eu preciso fazer login Para baixar um aplicativo Qual que é o sentido disso É Aí você pode estar utilizando A Aurora Store Para fazer esse tipo de coisa Beleza Então Ou se você não gostar Da interface do Fidroid Tem o Anel Store Aí vocês podem vir aqui em Releases Aqui no GitHub deles E aí vai ter o APK Clica nele Pode fazer isso Pelo próprio celular Entra aqui no GitHub Procura Nel Store Clica aqui nesse Nel Applications Barra Nel Store Barra Releases Aí clica no APK Faz download E instala no seu celular Beleza Você vai ter que dar Umas permissões Para o seu navegador Tudo mais Mas é Isso é o de menos Nossa Passei bastante tempo Falando disso Mas eu acho que é importante Loja de aplicativos Eu acho que é É bem Bem importante Aqui ele fala Exatamente o que eu disse Então é isso aí Gerenciador de arquivos Esse primeiro é para Android Esse segundo É os três São para Android Pelo visto Confesso que eu só usei Esse primeiro É que gerenciador de arquivos É um negócio Que geralmente Eu não me importo Eu uso o que tiver mesmo Principalmente se for Open Source Tudo mais Se não for Eu pego qualquer um Que seja Open Source E utilizo Porque é o que a gente Menos usa no final dos pontos Eu né Pelo menos No Android Beleza Aqui ele está pegando Versão em espanhol A gente pode ver Se tem a versão em português Não? Não tem em português? Ah Aqui está ponto es Ponto pq Tá Então aqui A gente tem Na própria FDroid Um aplicativo chamado Gerenciador Simples De arquivos Pro Ele é Um gestor de documentos Ficheiros Arquivos Duplicados De armazenamento interno Serve pro Android Tudo mais Tem aqui Todas as As redes Ele tem em algum lugar Aqui também O Link pro GitHub dele Pode baixar o apk E tudo mais Em algum lugar Tem o link Se não tiver Vocês podem entrar Aqui no site Deles Ou nas redes Deles E procurar Daí tem esse outro Aqui Esse aqui Confesso que eu nunca usei Não tenho a menor ideia Do que ele faz Aparentemente ele tem Até questão de Criptografia E tudo mais Parece interessante Além dele usar o Design Material Não Material Design Se eu não me engano É da própria Google E aí tem o Material Files Que também Usa o Material Design Não Esse aqui não é o Material Design Então Estou confundindo Para falar a verdade Enfim Isso é de menos O design Da parada Importante A funcionalidade Dele Então Gerenciador de arquivos Para Android Não vou ficar muito Nesse ponto Porque na minha Concepção Não é tão Interessante Mas é importante Porque se você Utilizar um Proprietário Ali Você não sabe O que ele está Fazendo com os seus Arquivos Você não sabe Se está mandando Isso para um Servidor deles Não sabe Se estão catalogando Tudo que você Baixa Tudo que você Faz Se estão passando Ali num filtro De inteligência artificial Para ver todas As suas fotos E catalogar Tudo que está Contido nelas Coisas que Tem algumas Empresas Que você pode Ter certeza Que é isso Que eles estão Fazendo Agora a gente Vai entrar Na parte Que eu acho Que é uma Das mais Importantes De todas Para qualquer Aparelho Que você Tenha Não sei Se existe Alternativa Para IOS Para Iphone Ou para Dispositivos Da Apple Mas é Teclados Alternativos Não usa O Gboard O Gboard Tudo que você Digita Necessariamente Vai para o Google E eles sabem Ele está Ali no termo Deles Eles falam Para você Que Que eles estão Coletando Informações Daquilo Que você Digita Eles dão A desculpa Deles Falando Para melhorar Sugestões De Cara Pode ser Porque quiser Eles escolhem Falar o que Eles quiserem A questão É O que eles Estão Fazendo Com aquilo Só eles Sabem E A gente Tem O que a gente Pode dizer Com certeza Eles estão Coletando Tudo que você Digita Tudo que você Digita Todas as Mensagens Todas as E-mails Todas as Respostas Todos os Sites Que você Digita Para acessar Então Isso por si Só Para mim Já é Um absurdo Completo E se você Não mudar O seu Teclado Padrão Do seu Dispositivo Você Vai Estar Dando De Mão Beijado As Informações Mais Secretas Da Tua Vida Para o Google Inclusive Sua Senha Afinal De contas Você Digita A senha Para Sites Para Aplicativos E Tudo mais Então Se você Não Utiliza Um Teclado Você Está Dando Sua Senha De Mão Beijada Para o Google E Ele Pode Fazer O que ele Quiser Afinal De contas O Código É Fechado E A Gente Não Tem Direito De Saber O Que Ele Está Fazendo Com A Sua Senha E Se A Gente Fizer Uma Engenharia Reversa E Descobrir A Gente Está Violando Termos De Uso Tudo Mais Vai Estar Se Encrencando Por Descobrir A Verdade Então Use Alguma Dessas Alternativas O Que Escrevi Certo Acho Escrever O Vídeo Está Com 38 Minutos Vou Mostrar Aqui Pela Própria FDroid Já Faz O Link Para Vocês Todos Esses Aplicativos Aqui Vocês Acham Na Própria FDroid Tá Esse Aqui Eu Não Tenho Certeza Que Eu Não Usei Esse N Soft Keyboard Aqui Eu Nunca Utilizei Aparentemente Isso Aqui É Um Iphone Não Para Android Tá Eu Conheço Outros Também Que Eu Acho Legal Mas Eu Vou Falar Bastante Do Unexpected Keyboard Porque Ele Visa Em Trazer A Experiência De Um Teclado De Computador Para O Seu Dispositivo Então É Meio Difícil Se Adaptar A Utilizar Ele Mas Ainda Vou Trazer Um Vídeo Falando Como Que Usa Ele Porque Eu Acho Ele Bem Legal Não Vai Dar Para Ver Muito Bem Na Tela Mas Cada Letra Tem Várias Opções Então Por Arrastar Arrastar As Quinas E Cada Quina Vai Ter Um Símbolo E Aí Você Consegue Ter Um Teclado Igual De Computador Em Questão De Funcionalidade Na Ponta Dos Seus Dedos Eu Acho Bem Legal Isso Aqui Tá Tá Na F-Droid Pode Baixar Lá É Confiável Eu Gosto Bastante E Ele Não Manda Suas Senhas Pro Google N Soft Eu Nunca Usei Então Não Vou Recomendar Tem O Simple Keyboard Também Que É Legal Eu Tenho Suspeita Com Relação Ao Simple Keyboard Não É Baseada Em Evidências Tá Deixar Bem Claro É Mas Toda Essa Suite De Desenvolvimento Aqui Do Simple Keyboard Eu Tenho Algum Suspeita Porque Eu Acho Que É Muito Bom Para Ser Verdade Fala Verdade É Que Eles Fizeram Tipo Uma Suite De Reservos Para Basicamente Tudo Que Você Pode Imaginar E É Uma Qualidade Muito Boa A Troco De Nada Aí Eu Não Sei Exatamente O Que Eles Ganham Com Isso Porque Com Unexpected Keyboard Por Exemplo Eu Sei Exatamente O O Cara Está Ganhando Com Isso Que É O Cara Deve Pensar Eu Queria Um Teclado Que Fizesse Isso Eu Fiz Pronto Para Ele Já O Suficiente Mas Aí Alguém Ou Uma Equipe Desenvolver Tudo Isso Aqui Peraí Deixa Ver Se Exatamente Isso Que Estou Falando Não Sei Se É Tá Simple Keyboard Android Eu Vou Só Mostrar Coisas Que Tiverem Na F Droid Porque Senão Corro Risco De Estar Mostrando Alguma Coisa De Origem Duvidosa Mas É O Que Eu Falei O Não Esse Daqui É O Segundo Cara Não Esse Não É O Segundo Esse Simple Mobile Tools É Esse Mesmo É É Bem Legal O Serviço Que Os Caras Fizeram Então Se Você Tiver Desconfianças Igual Eu Tenho Tudo Mais Vocês Podem Ver O Código Fonte Deles Compilar Do Zero Também Se For Do Interesse De Vocês Mas É Uma Suite De Aplicativos Realmente Muito Boa E Isso Me Levanta Desconfiança Embora Reconheça Que Seja Uma Desconfiança Injusta Né Esse Floor Board Eu Acho Muito Bom Ele É O Que Eu Estava Usando Antes Do Unexpected Ele Desenha Assim Tipo Você Vai Arrastando Nas Letras O Dedo Em Cima Das Letras E Vai Formando As Palavras E Tudo Mais Só Que Ele É Bem Limitado Na Questão Do Idioma Porque Isso Só Está Disponível Em Inglês Assim Como A sugestão De Palavras E Os Outros Não Tem Nem Sugestão Também Nem Tem Esse Negócio De Arrastar Então Eu Recomendo Se Passadas Do Gboard Por Exemplo Sugestão De Palavras E Tudo Mais Só Que O Flores Board É Que Está Mais Próximo De Alcançar Esse Tipo De Coisa Inclusive Já Está Em Algum Lugar Aqui Esse Glide Typing Que Você Vai Arrastando Nas Letras E Formando As Palavras Ele Está Atualmente Somente Em Inglês E Ele Pretende Trazer Isso Para Diversas Outras Línguas Ele Tem Spell Check Service Eu Não Sei Se Isso Aqui Já Funciona Para Português Para A Verdade Porque A Última Vez Faz Um Tempo Já Mas Ele É Bom Se For Para Você Escolher Se Tiver Na Dúvida Eu Recomendo Começar Primeiro Por Esse Se Gostar Você Fica Nele Se Você Quiser Também Depois Conhecer O Unexpected Keyboard Eu Acho Vão Gostar Também Dependendo Do Público Não É Todo Mundo Que Vai Gostar Não Tá Esse Open Board Eu Já Usei Eu Não Lembro Exatamente Qual Foi Minha Experiência Com Ele Tá Olha Ele Um Projeto Opensource Que Não Tem Dedo Do Google O Google Só Financia Ele Aí O Google Pega Esse AOSP E Transforma No Android Que A gente Conhece Aí Ele Distribui Isso Daí Para E Open Source Também Tá Não Sei Se Tudo Mas Ele Tem Uma Parte Open Source Ele Distribui Para As Fabricantes Tipo Samsung E Tudo Mais Criarem Sua Versão Em cima Do Modelo Do Próprio Google Mas Nada Impede Também Delas Criarem As Versões Em cima Disso Aqui Enfim Passei Bastante Tempo Falando Dos Teclados Mas Eu Acho Que Importante Mesmo Agora Vamos Em Armazenamento Na Nuvem Nextcloud É A Solução Que Eu Vou Recomendar Bastante Porque Você Hospeda Isso Na Tua Própria Casa No Seu Próprio Servidor Ou Qualquer Coisa Do Tipo Pro Saco O Hardware Parou De Conectar No Wi-Fi Do Nada E Eu Passei Os Arquivos Ali Pro No HD E Parei De Usar Porque O Servidor Deu Pau Mas Ele É Muito Bom Cara Ele Tem Tudo Que Você Pode Imaginar E É Totalmente Gratuito Livre De Código Aberto Você Pode Instalar Usando Docker Na Sua Própria Casa Usando Duas Linhas No Seu Terminal E Se Você Quisesse Pode Assinar Next Cloud De Outras Pessoas Porque Tem Pessoas Que Tem Isso Aqui Instalado Nos Servidores Delas E Elas Alugam A Utilização Armazenamento E Mais O Recomendado Mesmo É Você Armazenar Isso Na Sua Própria Máquina Ou Na Sua Própria Rede E Expor Isso Na Internet Através De É Utilizado Por Governos Por Provedores De Serviço Na Área De Educação Por Empresas Você Pode Ter Na Sua Casa De Forma Completamente Gratuita Inclusive Todas Essas Coisas De Self Hosted Serviços Que Você Hospeda Você Mesmo Sem Depender De Terceiros Abre Uma Possibilidade De Negócio Para Você Pode Oferecer O Serviço De Instalar Esse Tipo De Coisa Para Outras Pessoas Já Que É Uma Minoria Das Pessoas Que Se Interessa Por Isso Eles Só Querem Ter O Produto Para Utilizar Então Vale A Pena E Vocês Aprenderem Se Dedicar Um Pouquinho Pegar Um Dois Dias Pega Um Fim De Semana Dois Dias Que Você Tiver De Bobeira Aprende A Fazer Essa Parada E Começa A Fazer Uma Renda Extra Instalando Tipo De Coisa Para As Pessoas Na Internet Eu Já Vi Casos De Freelancers Oferecendo Esse Tipo De Serviço Então Imagino Que Exista Uma Demanda Principalmente Com Relação Next Cloud Porque Muita Gente Gosta Agora Os Outros Aqui Esse Sync Thing Eu Não Conheço Não Vou Recomendar Vamos Descobrir Agora O Que É Do Que Se Trata Tá Ele É Um Programa De Sincronização Contínua De Arquivos Ele Sincroniza Arquivos Entre Dois Ou Mais Computadores Em Tempo Real Tudo Mais Legal Eu Não Sei Exatamente Como Isso Funciona Eu Não Vou Recomendar Tá Dá Pra Fazer Isso Com Alternativas De Linha De Comando Mas Se Ele Tá Aqui Imagino Que Ele Seja Open Source Acho Que Tudo Que Tá Ali Open Source Então Tá No GitHub É O Que Eu Falei Eu Não Conheço Então Não Vou Recomendar Quem Quiser Pode Vim Aqui Ler O Código Fonte Dele As Linguagens São Gol Que Aquela Linguagem Desenvolvida Pela Google Pra Substituir O C Como Se Como Se A Primeira Que Tentou E Nunca Conseguiu HTML JavaScript Type Script Shell Script CSS Pra Visual Pro 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 E Outras Coisas Aqui Que O GitHub Não Detectou Deve Ser Arquivo De Configuração Pra Falar Real Beleza Então Esse Aqui É O Código Fonte Deles Aqui As Instruções Ou Informações Adicionais Você Pode Aparentemente Instalar Via Docker Ele Tem Docker Image Docker File Tem Então Você Pode Usar Um Docker Compose Eu Sou Leigo Em Docker Só Pra Deixar Claro Proton 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 Isso Aqui É Um Serviço Da Proton Aquela Empresa Suíça Que Já Comprovou Sua Segurança Diversas Vezes E Que O Único Caso Mais Controverso Dele Não Tinha Nada Que Eles Pudesse Fazer Já Que Tipo De Coisa Mas Exceção Da Exceção Da Regra Eles Estão Mais De Uma Década Provenho Serviços De Qualidade Por Algum Motivo Só Que Tem Espanhol Talvez O Meu Thor Esteja Saindo Ali Numa Ponta Ali Sei Lá No Meio Da Espanha Deixa Botar PT Aqui Proton Ponto ME Não Ponto M Cara Ponto ME Bom Vocês Podem Entrar Aqui No Site Eu Acho Que Ele Tem Uma Versão Em Português Eu Não Sei Onde Que É Perto Não Sei O Mas Não Vai Estar Aqui Acho Que Tá Então Isso Aqui É A Proton Ela Tem Todos Não Todos Mas Tem Uma Grande Parte Dos Serviços Que A Google E A Microsoft Providenciam Que É E-mail Calendário Drive E VPN VPN Eu não Acho Que As Big Techs Providenciam Mas É Bem Interessante Inclusive A VPN Que eu Mais Recomendo É A Da Proton Mesmo A versão Gratuita Ela vai Ser Mais Segura Do Que As Outras Dado O Histórico Da Própria Proton E As Auditorias Que Ela Sofreu E Tudo Mais Tudo Aponta Que Ela Realmente É Segura Se Você Tem Alguma Evidência Para Dizer O Contrário Por favor Deixe Nos comentários Porque Eu gostaria Muito De Saber Então É Muito Interessante Principalmente A questão Do E-mail Que É Algo Que Já Se Provou No Tempo Mas É Aquela Coisa Tecnologia Por Trás E O Conhecimento Deles Por Trás De Segurança E Privacidade Além De Um Aspecto Muito Fundamental Também Que É A Segurança Jurídica Que Eles Têm Lá Na Suíça Que É O País Que Tem Até Onde Eu Sei Privacidade Como Dos Pilares Principais Ali Da Constituição Deles Tanto É Que Você Tem Os Bancos Suíços E Tudo Mais Então Realmente É É Uma Série De Onde Tem Acho Que É A Melhor Propaganda Que Você Pode Ter Tá Ele É Código Aberto Sim Eu Só Não Sei Onde Que Tá O Código Dele Uma Coisa Que Importante Saber É Nem Tudo Tá No GitHub Tá É A Maior Parte Das Coisas Estão No GitHub Por Uma Mera Conveniência Assim Mas O Próprio Git Ele É Algo Distribuído Então Você Pode De Ter Um Servidor Git No Seu Próprio Site Existe Por Exemplo O GitLab Que É Um Concorrente Do GitHub E Tudo Mais Mas O GitHub Ele É O Mais Conhecido Então Os Projetos Tendem A Estar Aqui Então Aqui Você Tem Uma Série De Coisas Projetos Proton Bridge Proton Mail Android Web Clients E Tudo Mais Tem Um De Coisas Que Vocês Podem Ver O Código Esse Skiff Eu Não Tenho A Menor Ideal Do Que Se Trata Vamos Descobrir Agora Também Não Recomendo Porque Eu Não Conheço Aparentemente Ele É A Mesma Coisa Que O Proton Só Que O Proton É Pago Ele É Livre De Código Aberto Mas Ele Tem A Versão Gratuita Também Mas É Bem Limitada E Vale A Pena Você Pagar E Se Você Quiser Realmente Levar Certo A Segurança E Lembre-se Que Se Você Não Está Pagando Pelo Serviço Ou Pelo Produto O Produto Na Verdade É Você Então Isso Não Quer Dizer Que Se Você Estiver Pagando Você Não É O Produto Você Pode Também Casos Como VPN Tem As Famosas Que Eu Não Vou Nem Citar O Nome Para Não Tomar Process Mas Cara Não é Porque Você Está Pagando Uma VPN Que Eles Não Estão Te Espionando Então Tem Que Olhar Outros Fatores Além Disso Não É Uma Frase De Efeito Que Vai Ditar Sua Segurança Beleza Então Aparentemente Ele É A Mesma Coisa Que O Proton Drive Tudo Mais Eu Não Conheço Vocês Podem Dar Uma Olhar Aqui Vocês Podem Ver O Código Em Algum Ícones Mas Tá Que Tal Github Deles Enfim Não Conheço Tem Esse P Cloud Aqui Também Novamente Eu Não Conheço Ah Tá As Coisas Estão Em Espanhol Porque A Thread Está Em Espanhol E O Link Que O Cara Bota Tem As Paradas Aqui Dizendo Para Ser Espanhol Entendi Agora Não É Que A Saída Do Tor Tá Na Alemanha Para Falar Verdade Porque Tinha Aparecido Um Anúncio Ali Alemão Armazenamento Na Nuvem Mais Segura Da Europa Não Sei Se Eles Já Ouviram Falar Do Proton Armazene Compartilhe Acesso Todos Esses Arquivos Utilizando Uma Plataforma Simples E Altamente Segura A Qualquer Momento E Onde Quer Que Você Esteja Cara Lembrando Que Isso Aqui É Aquela Coisa Falar É Fácil Tem Auditoria Tem Alguma Comprovação Tem Evidências Que Apontem Neste Sentido Como Eu Disse Eu Não Conheço Esse Projeto Não Tenho A Menor Idéia Eu Gosto Que Exista Uma Concorrência Eu Prefiro Um Mundo Com Concorrência Do Que Um Mundo Sem Concorrência Então Eu Só Estou Dizendo Que Não Confio Porque Eu Nunca Utilizei Então Se Vocês Quiserem Dar Uma Olhada Ver Procurar O Código Fonte Deles Aqui Algum Lugar Dá Uma Lida Também Não Precisa Saber Exatamente O Que Cada Linha Tá Fazendo Só Dá Uma Lida Por Cima Ver Se Tem Malware . Install Por Existe Deu Para Pegar A Ideia Da Coisa Tem Esse Cryptomator Também Proton Drive Seja Muito Seguro Ele Ainda Não É Ele Não Tá Na Tua Máquina Né Teus Arquivos Estão No Servidor De Terceiros É Aquela Coisa Né Eles Podem Ser Seguros Hoje Mas E Com Relação Amanhã Será Que Amanhã Eles Vão Se Segura E Depois De Amanhã E Depois De Amanhã Como Que A A Gente Vai Garantir Agora Next Cloud Estando Não Conheço Vale A pena Dar Uma Lida Aparentemente Ele Tem Para Mac Também Mas Aquela Coisa Não Adianta Nada Você Ter Adianta Um Pouco Tá Mas Assim Não Adianta Nada Contra A Apple Se A Apple Quiser Saber Exatamente O Que Você Tá Fazendo No seu Mac OS Ela Vai Saber E Ela Sabe O Você Tá Fazendo Agora Se Algum Hacker Vai Saber Ou Não Aí Não Sei Mas Quando Eu Falo De Espionagem Eu Tendo A Imaginar Que Espionagem Parta Geralmente De Cima Para Baixo Não Conheço Projeto Vale A Pena Dar Uma Lida Aí Launchers Cara Não Tenho A Menor De 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 Deve Ser A A A A A A A A A Parada Que Abre Outros Aplicativos No Android Deixa Ver Se É Isso Mesmo Será Que Tem Algum Print Esse Simple Mobile Tools Aqui É O Que Eu Falei Que Tem Uma Switch Inteira De Aplicativos Para Android Para Tudo Que Você Possa Imaginar Inclusive De Telefone E Eu Realmente Não Sei Por Que Basicamente É Isso É Justamente Essa Parada Que Abre Aplicativos Não Sabia Nem Que Dava Para Mudar Isso No Android É Legal É Um Linux Afinal De Contas Tá Eu Não Conheço Nada Disso Eu Não Vou Recomendar Nenhum Eu Vou Abrir Os Outros Só Para Dar Uma Olhada Mesmo Mas Eu Recomendo Que Lab Ou Repositório Git Onde Quer Que Esteja Tá Esse Site Que É Meio Infantil Demais Essas Cores Sei Lá É Efeito Legal Será Que Os Caras Fizeram Isso Gostei Eu Não Vou Recomendar Porque Eu Nunca Usei Então Mensageiros Aí A Gente Entra Num Ponto Que Eu Gosto Bastante O Session Para Minha Meu Favorito Eu Ouço Falar Muito Bem Desse Briar Eu Nunca Utilizei Então Não Vou Recomendar Novamente O Signal Eu Já Usei Mas Eu Sinceramente Não Não Sei Eu Não Usei O Suficiente Para Saber Se Realmente O Negócio É Bom Tá O Que Eu Posso Falar Aqui É O Session E É O Meu Favorito De Todos Os Aplicativos De Mensagem Eu Acho Que Esse Aqui É O Mais Confiável Tá Ele É Um Fork Do Signal E Todas As Mensagens Passam Pela Rede Tor Quer Quer dizer Pela Rede Onion Tor O Navegador A Rede A Rede Onion Rede Onion Para quem Não Sabe É A Mesma Rede Da Deep Web Tudo Mais Camadas E Camadas E Mais Camadas De Criptografia Uma Atrás Da Outra Uma Verdadeira Cebola De Criptografia Ele É Totalmente Código Aberto Resistente A Censura Que Inclusive É Um Dos Motivadores Do Vídeo De Hoje Ele Não Tem Tantas Meta Meta Tantos Meta Dados Assim Não Precisa Ter Números De Telefone Para Cadastrar Nele Ele Gera Uma Chave Pública Para Qualquer Um Entrar Em Contato Com Você E A Sua Chave Privada Para Assinar Suas Mensagens Então É Aquela Famosa Parceria Público Privada Não Estou Zou São Chaves Públicas E Privadas Que É Básicas De Criptografia Que Então Eu Gosto Muito Dele Ele É Bem Intuitivo De Usar Ele É Bonitinho Ele Tem Aplicativo Para Celular Para Computador Acho Que Para Todos Sistemas Operacionais Eu Vou Bater Na Tecla Novamente De Não Adianta Nada Ter Todos Aplicativos Mais Seguros Do Mundo Num Sistema Operacional Que Não É Seguro O Aplicativo Desktop Dele É Assim Bem Bonito Aqui Você Tem Um Menu Aqui Você Tem As Conversas Aqui É Conversa De Fato Lembra Bastante Ali O Telegram Aí Tem O De Android De 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 Qual Que É A Desvantagem Dele É Que Ele Passa Tudo Pelo Pela Rede Onion Então Acaba A Comunicação Fica Um Pouco Mais Lenta Principalmente Se For Mandar Áudio Vídeo E Tudo Mais Além De Que Em Conversas De Grupos Dependendo Da Rota Que Usuários Dentro Da Rede Onion Da Por Exemplo Se Você Mandou Uma Mensagem Ao Meio Dia E Outro Cara Mandou Ao Meio Dia E Um Pode Ser Que O Seu Demore Muito Tempo Percorrendo Essa Rota Por Algum Motivo Sua Rota Mais Lenta Ou Maior Do Divacidade Nem Tudo São Flores Falei Bastante Do Session Agora Esse Briar Eu Não Conheço Mas Eu Só Ouço Falar Bem Dele Ele Tem No F Droid Então Eu Vou Testar Um Dia Tá Aparentemente É Criptografia Ponta A Ponta Mensagens E Fórum Deve Ser Estilo Telegram Sei Lá Parece Uma Interface Bem Simples Para Mim Já Está Pequeno Para Vocês Deve Ele Tem Uma Senha Esse Aqui Igual Telegram Aqui Estão Os Contatos Conversas Grupos Privados Blogs Interessante Ele Funciona Meio Como Um Fórum Também Caramba Ele Tem Tipo Fórum Tem Um De Coisa Interessante Vale A Pena E Eu Achei Curioso Que Aqui Ele Não Citou Nenhum Baseado Em Esse Simple X Aqui É O Que Eu Não Conheço Esse Simple X Deixa Eu Dar Uma Olhada Para Ver Se É Baseado Em Matrix Porque O Matrix Ele É Controverso Tá Ele Abriu O Servidor Da Onion No Site Nossa Está Batendo Um Sono Aqui Se Eu Começar A Falar Mais Devagar Não Posso Fazer Nada Tô Com Sono Então Tá Ele Tá Se Comparando Com Outros Aplicativos Aqui Por Exemplo Signal É Um Aplicativo Matrix É Um Protocolo Session É Um Aplicativo Briar É Um Aplicativo Esses Daqui Eu Não Conheço Enfim É É Sei Lá Nunca Usei Isso Aqui Não Vou Recomendar Mas Fica Aí A Dica Para Quem Quiser Tá Na Feedroid Também Aparentemente Tem Para iOS Competição Saudável Então Recomendo Que Vocês Vejam Ele Tem Planos Pagos Ah Não Ele Tá Comparando Com Outros Protocolos Então Simple X Ele É Um Protocolo Também Deixa Eu Ver Requires Global Identity Requere Uma Identidade Global Ele Não Requere Signal Ele Requere Não Sei Se Ele Requere Mesmo Enfim É Por Propaganda Vamos Ver Não Consigo Garantir Nada Aqui XMPP Matrix Também Requere Aparentemente Protocolos P2 SP Eu Não Sei Qual Que É Proposta Dele Eu Vou Ler Tá Possibilidade De Homem No Meio Ele Não Tem Essa Possibilidade Todos Os Outros Têm Dependência De DNS Ele Não Tem Dependência De DNS Aparentemente O Signal E XMPP Barra Matrix Aqui Tem XMPP Não É Matrix Até Onde Eu Sei Eu Nunca Fui A Fundo Mas Enfim Aparentemente Não É A Mesma Coisa Que Ele Bota Como Se Fosse P2 Spirit Protocolos P2 Também 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 Tem Essa Dependência De DNS Rede Única Ou Centralizada Ele Não Tem Ele É Decentralizado O Signal Ele É Centralizado Queiram Vocês Não Queiram Tanto Faz Ele É Centralizado Contra Isso No Argumento O XMPP Matrix São Federados Então Eles São Decentralizados Mas Não São Distribuídos Esse Aqui Eu Não Sei Se Ele É Distribuído Ou Se Ele Só É Decentralizado A Diferença Entre Decentralizado E Distribuído É Basicamente Que Decentralizado Você Ter Vários Servidores E Distribuído É Cada Cliente É Um Servidor Também Então É Uma Diferença Posso Ter Errado Deixe Nos Comentários Qualquer Discordante Que Você Tenha Com Enfim Sei Mas Vem Aí Leia Vale A Pena Vou Deixar O Link Desse Negócio Na Descrição Eu Gostei Do Briar Eu Vou Baixar Ele Um Dia E Vou Ver Qual É Dele Ele Tá No GitLab Primeira Coisa Que Tá No GitLab É O GitLab É O Utilizo Eu Gosto Do GitLab Eu Não Uso GitHub Porque O É Microsoft Eu Não Gosto Microsoft Evito Ao Máximo Usar Coisa Da Microsoft A Única Coisa Que Eu Não Consigo Deixar De Utilizar Deles É O C Sharp Porque Puta Que Pariu Que Linguagem Maravilhosa Que É O C Sharp Então É Isso Vocês Podem Ler O Código Fonte Deles Aqui Ele Não Aponta Em Nenhum Lugar Aqui Qual Que É Linguagem Tudo Mais Aqui Tá O Signo Ele Tá Em Espanhol Aqui Deixa Eu Botar Em Português Será Que Tem Português Não Foi Encontrado Fale Livremente Giga Oi Para Uma Experiência Diferente De Envios De Mensagem Tudo Mais Ó O Signal Ele É Centralizado Mas Ele É De Código Fonte Aberto É Livre Gratuito Tudo Mais O Cara Que Criou Ele Um Cara Aparentemente Legal Ele Foi Um Dos Primeiros A Criticar Ali A Fraude Das NFTs Da Ethereum Não Que Todas NFTs Sejam Fraude Eu Gosto Muito Dos NFTs Mas A Forma Que Foi Implementada Na Ethereum Na Qual Você Não É Dono Da Imagem Você É Dono De Um Link Da Imagem Isso Não Faz O Menor Sentido Para Mim Você Tá Pagando Para Partido Do Momento Que O Link Sair Do Ar Tu Perde A Imagem Tá Ligado E Se O Cara Quiser Trocar A Imagem Ele Troca Também Tu Perde De Mesmo Forma Centralizadaça O O Da E E Tanto Faz Não Vou Falar De E Sei Lá Eu Não Gosto Do Signal Ele É Melhor Do Que O Whatsapp Ele É Melhor Que Telegram Tá Então Nessa Ordem Eu Botaria Tipo Whatsapp A Pior Opção Né Dentro Dos Aplicativos Mensagem Cara Tô Tirando De Fora SMS SMS É Um Lixo Desconsidera Não Existe Finge Que Não Existe Tudo Que Você Falou Enviou Todas As Mensagens Que Você Trocou Via SMS E Se Operadora Sabe Governo Sabe Se Governo Sabe Corruptos Sabe Corruptos Vendem Seus Dados Para Empresas Empresas Vendem Esses Dados Para Hackers E Tudo Mais Então Tem Que Tomar Muito Cuidado Agora Então Exclui SMS Falando De Aplicativo De Mensagem Whatsapp É Um Lixo Completo Eu Duvido Que Eles Tenham Realmente Criptografia Ponta A Ponta Eu Acho Que Isso É Uma Fraude Mas Até Aí Eu Tenho Poucas Evidências Cabe Fazer Um Vídeo No Futuro Agora Telegram Ele Não Tem Criptografia Ponta A Ponta Por Padrão Mas Ele É Um Aplicativo Muito Bom De Porque Matrix Embora Seja Completamente Gratuito De Código Aberto Livre Ele Tem Ele Guarda Muitos E Muitos Metadados Segundo Alegam Na Internet Eu Nunca Vi Nenhum Desses Metadados Não Tenho Certeza Se Realmente Eles Existem Mas A Crítica Que O pessoal Mais Faz Ao Protocolo Matrix É Que Ele Por Necessidade Armazena Muitos Metadados Desnecessários De Servidor Que Podem Acabar Levando A Um Cruzamento De Dados E Identificação De Usuários Eu Não Tenho Como Garantir Isso Então Eu Vou Botar Ele Ali Porque Eu Não Acho Muito Legal Matrix Pela Verdade Então Whatsapp Telegram Matrix Aí O Signal O Problema Dele É Que Dele Eu Gosto Do Session Session Para Minha O Melhor E Session É Um Fork Do Signal Então Tá E Esse Briar Aqui Tem Potencial Eu Fiquei Bastante Tempo Aqui Porque Eu Acho Que É Muito Importante Falar Dessas Paradas De Aplicativo De Mensagem Porque Você Vai Estar Utilizando A Maior Parte Do Seu Tempo Né Agora Questão De E Mail O Bom E Disponíveis Para Você Estar Utilizando Dentro Da Empresa Proton E Você Pode Criar Uma Conta Gratuita Ela É Extremamente Limitada Né Vou Clicar Aqui Mas Se Você Não Recebe Muitos E-mails Tipo Esse Aqui Não É O Tipo De E-mail Que Você Vai Utilizar Para Cadastrar Em Site E Isso Aqui É O Tipo De E-mail Que Você Vai Estar Utilizando Para Se Comunicar Com Pessoas Que Você Realmente Quer Se Comunicar Não Para Ficar Recebendo Spam Isso Daí Você Abre De E-mail E Deixa Lá Cadastra Nas Coisas Ali Ou Usa E-mail Descartável Tem Tempo E-mail Tem Guerrilla Mail Mostrar Tempo E-mail Aí Fica Uma Dica Tá Fazer Um Paralelo Que Eu Acho Importante Que É Quando Você Quer Entrar Num Site Ele Pede Ele Obrigatoriamente Manda Você Fazer Login Nossa Tô Com sono Não Tá Fazendo Tanto Sentido Que Tô Falando Mas Se Você Tá Querendo Utilizar Um Serviço Ele Requere Que Você Tenha Uma Conta E Você Não Quer Ter Uma Conta Porque Só Vou Usar Uma Vez Nunca Mais Bom Fiquei Confuso Não Vou Confiar Vou No Que Eu Conheço Mesmo E Lá Meio Acho Que É Digitar Isso Aqui É Antigo Tá Aí O que São Esses Serviços Vou Mostrar Na Prática Mas Basicamente Eles Geram E-mails Descartáveis Você Pega O Endereço De E-mail Gerado Por Eles Você Cadastra Isso Num Site Aí Ele Vai Vir O E-mail De Verificação Para Teu Usuário Beleza Fecha Aqui Que Aquele Seu E-mail Nunca Mais Vai Existir Por Exemplo Acabei De Criar Esse E-mail O Endereço É Esse Se Vocês Mandarem E-mail Para Ele Agora Eu Vou Receber Ele Aqui Mas Como Na Data Que Vou Postar Esse Vídeo Ele Não Vai Eu Já Vou Ter Fechado Sábado Ele Não Vai Mais Existir Ou Se Existir É Porque Outra Pessoa Assumiu O Lugar Dele Então É Isso Vocês Podem Estar Criando Aí E-mails Temporários Descartáveis Para Criar Contas Em Sites Que Vocês Não Ligam Puta Nota Esse Aqui É Um Outro E-mail Que Muita Gente Recomenda Mesmo Eu Nunca Usei Então Posso Recomendar Cara Por que Tem que Tá Tudo Em Espanhol Cara Que Saco Meu Alternativa Criptografada Ao Gmail 100% Energia Verde Feito Na Alemanha Tudo Mais Lembrando Que Alemanha Não Tem Garantia Nenhuma De Privacidade No Mesmo Nível Ali Da Suíça Pelo Menos Então Visita Jurisdição Proton Mail Ganha Mas é de código Aberto Vocês podem estar verificando Exatamente o que eles estão fazendo Funciona em qualquer dispositivo Sustentável Um giro de e-mail Gratuito Também É a mesma coisa do Proton É uma interface Um tanto Esquisita Enfim Eu nunca usei Não vou recomendar Skiff Skiff Novamente Não tenho a menor ideia Do que é isso Vale a pena vocês entrarem E lerem Esse vídeo está com 1h15 Já Vai demorar mais A ideia é ir até o final Aqui Eu não vou parar no meio Não Estou nem aí Depois eu vou fazer um vídeo Específico sobre os aplicativos Que eu gosto Mas ainda tem tudo isso Para a gente falar Muita coisa ainda Então Se preparem Não precisa ver tudo de uma vez Não Não conheço Depois vocês entram no site Vê o código Façam O juízo de valor de vocês Esse start mail Nunca ouvi falar também E-mail privado Que você pode confiar Beleza Sei lá Beleza Passamos por e-mail Agora tem os mapas OpenStreetMaps É bem conhecido Bem utilizado Acho que é o mais famoso No esquisito Deixa eu tomar um gole d'água Acho que já estou falando Há uma hora Não bebi água Pelo que eu lembro Tá Ele é uma alternativa Ao Google Maps Vocês podem estar Utilizando ele aqui A minha conexão Está extremamente lenta Porque é Rede Onion Estou usando o Thor O navegador do Thor Então Aqui está a Bélgica É Eu conheci recentemente A Bruxelas É bem legal Conheci a Alemanha Então aqui está O mapa Vocês podem utilizar Eu Já brinquei bastante Com esse mapa Aqui no aplicativo De Android Mas é simples O navegador É a primeira vez Tem aqui As ferramentas As ferramentas dele Tudo mais Enfim É um mapa Timeout Tomei um timeout Do nada De graça Vou carregar Aqui A monitor Cara Para que eu tomei um timeout Não faz sentido A página estava carregada Só Tá Ele veio lá No final Tá Aqui estamos nos mapas Então Esses outros três Eu não conheço Então Eu não posso Recomendar O que eu recomendo É o Openstreetmaps.org Openstreetmap.org Na verdade Não bota o S No final Porque Não é um endereço Nossa Carregou rápido Hein Doideira Ah Tá Ele está carregando Mais rápido Do que o outro Aparentemente É um mapa Bem mais bonitinho Tudo mais Eu não sei Quais são as ferramentas Disponíveis É isso Tem esse outro Que é um aplicativo De Android E de Apple O que é esse AppGallery Aqui É pra Why Tá Beleza Então Esses aqui São os mapas Eu não conheço Esses daqui Eu só conheço Esse primeiro Então Vamos descer Aqui pros É Aplicativo Pra ver vídeo E ver Streaming Ver Ver vídeo Tem o VLC Que é o mais conhecido E mais utilizado E mais amado Mundo afora Você consegue ver Tanto Lives E um monte De coisa Mas Principalmente É utilizado Pra ver Arquivos Tu baixa Arquivo Tu baixa Aquele curso Legal Ali Tudo mais Aí tu vai assistir Por algum aplicativo Geralmente Tu vai usar O VLC Mesmo Ele tem Pra todas Plataformas Inclusive A versão De Android Dele É muito Boa Eu acho Que pro Android Ele é o melhor Aplicativo Pra ver vídeo Pra computador Eu acho Que também É Acho que Eu tô acostumado Muito a usar O MPV MPV é o que eu tô usando Aqui pra mostrar Minha cara Que eu tô Streamando Aqui o input Da webcam Direto No player De vídeo Eu consigo Ficar fazendo Isso aqui Mas Eu consigo Pausar Minha imagem Pausei Eu tô Sei lá Mostrando Um dedo Meio Pra vocês Aqui Vocês Não tão Vendo Daí Eu Voltei Aqui Viu É bem Legal Mesmo Então O VLC Ele é Um dos mais Utilizados É antigo Pra caramba Se Você Provavelmente Já viu O logo Deles Em algum Lugar Que é Que é Um cone Laranja É Aqui Ele é Bem conhecido Ele tem Muitas opções Mesmo Então Eu recomendo Muito Que vocês Deem uma Olhada Porque Se eu não Me engano Ele tá Até na Loja Oficial Da Microsoft Se é Que alguém Use Isso Esse Jellyfin Eu nunca Ouvi Falar Tá Ele foi Feito Por Voluntários Ele é Uma Solução De Mídia Que Coloca Você No Controle Da Sua Mídia Consegue Streamar Pra Qualquer Dispositivo Dos Seus Próprios Servidores Sem Qualquer Ligação É Qualquer Comprometimento Acho Que É Sua Mídia Seu Servidor E Seu Caminho Então Interessante Eu não Conheço Essa Parada Não Mas Fiquei Interessado Bem Bonita A interface Dele Achei Bem Legal Então Sei Lá Tu Tem Um Servidor Com Mídias Baixadas Que Você Comprou Originalmente Tem A Licença Tudo Pra Poder Utilizar Um Monte De Vídeo Série Filme Música Então Aparentemente Você Tem Um Servidor Consegue Conectar Nesse Aplicativo Aqui E Utilizar Ele Como Se Uma Espécie De Netflix Ou Spotify Da Vida No Seu Computador Via O Seu Próprio Servidor Extrêmeo Esse Aqui Eu Uso Bastante Tá Só Que Eu Não Uso Ele Padrão Não Eu Uso Um Plugin Que Eu Não Posso Senão O Youtube Não Gosta Mas Ele É Um Plugin Que Me Dá Liberdades Que Quem Geralmente Paga Por Serviços Não Tem Ele É Muito Bom Tá Ele Tem Uma Série De Plugins Aparentemente Ele É De Código Aberto Eu Não Sabia Disso Isso Me Dá Uma Tranquilidade Maior Porque Eu Só Utilizava Ele Mesmo Meio Que Porque É O Único Que Eu Achei Interessante Mesmo Ele É Código Aberto Sim Você Pode Ver Aqui O Desktop Aplicativo De Desktop Dele Sim Vamos Entrar No GitHub Tor Pare De Me Ficar Enchendo Saco É Se Você Quiser Ler O Código Fonte Compilar Ele Do Zero Não A partir Do Código Dele Você Pode Fazer Isso A Vontade Ele É Muito Bom Tá Eu Gosto Muito Dele Ele É Bem Bonito A Interface Dele É Muito Bom É Para Você Ver Streamings Ele Originalmente Surgiu Ele Para Originalmente Não Ele Serve Para Você Unificar Streamings De Diversas Fontes Então Por Exemplo Se Você Tem Conta Netflix HBO E Disney Plus E Você Não Quer Ficar Entrando Em Cada Um Desses Sites Separado Para Ver O Android Android E Todos Sistemas Operacionais Recomendo Viu Extremo É Muito Bom VLC Também É Muito Bom Esse Jellyfin Aqui Eu Não Tenho A Menor Ideia Do Que Ele É Não 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 Sai da Página Não Tá Carregada Já Pritube Cara Esse Aqui É O Aplicativo Que Eu Mais Uso Na Minha Vida Cara Ele É Um Outro Cliente Pro Youtube E É Aquela Coisa De Todos Os Clientes Que Existem Pro Youtube O O Oficial Do Youtube É Pior Esse Aqui Ele Tira Completamente Qualquer Propaganda Eu Tenho Vídeo No Canal Sobre Ele Eu Recomendo Muito Ele Tem Aplicativo Para Android Também Eu Não Acho Que Seja O Oficial Aplicativo Para Android Mas Está Na F Droid Mas Por Ser Deixa Ver Aqui Se Ele É Oficial Oficialmente Ele Existe Para Windows Mac OS Linux Tem Muitas Opções De Linux Tipo Tudo Esses Quatro Que São Linux Fedora Red Hat Flatpak App Image Ubuntu E Other Distributions São Tudo Linux E Aqui Ele Só Está Falando De Computador Mas Existe Sim Um Aplicativo Na F Droid Para Você Baixar E Utilizar O Free Tube Só Que É Muito Pesado Porque Ele Não Foi Feito Para Rodar Em Celular Não Sei Nem Como Ele Consegue Rodar No Meu Celular Que É Um Dos Mais Modernos Aí Ele Já Dá Uma Peidada Para Conseguir Rodar Bem Mas Para O Computador Ele É Perfeito Ele Tem Um Negócio Que É Muito Interessante Que Se Chama Sponsor Block Então Além De Bloquear Os Anúncios Ele Consegue Bloquear Também Os Trechos Patrocinados Dos Vídeos Não Funciona Com Todos Os Vídeos Tá Mas Uma Grande Parte Muito Significativa Mesmo Ele Consegue Funcionar E É Incrível Porque Aí Você Pode Configurar Qual Que Ele Vai Tomar Porque Ele Também Identifica Não Sei Se É Um Patrocínio Tipo Externo Então É Uma Empresa Pagando Para Youtuber Fazer Um Trecho Patrocinado Ou Quando É Um Auto Patrocínio Um Cara Patrocinando Os Próprios Serviços Dele Os Próprios Produtos Dele E Quando É Tem Outra Opção Eu Não Lembro Mas Ele Consegue Diferenciar Entre Duas Ou Três Opções Lá E Para Cada Uma Delas Você Pode Ele Automaticamente Pula O Trecho Então Você Está Vendo O Víde Do Nada Pulou Ai Meu Deus O Será Que Era Será Que Eu Perdi Alguma Coisa Não Era Só Perda De Tempo Que Você Ia Ter Se Você Assistisse Então Já Economiza Muitas Né Apertando Esse Teclado Já Economiza Bastante Porque Eu Estou Aqui Almoçando De Boa Daí Começa Um Trecho Que Automaticamente É Perfeito Você Consegue Agregar Em Vários Perfis Eu Não Vou Mostrar Agora Porque Tem Um De Coisa Pessoal Mas Consegue Agregar Em Diversos Perfis Catalogar Os Canais Por Perfis Diferentes Você Não Precisa Fazer Login Nem Nada Absolutamente Nada Consegue Baixar Os Vídeos E Fazer Tudo Que Você Quero Tudo Que 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 No Youtube Youtube Que Eu Digo Conteúdo Que No Youtube Não Do Youtube Em Sim Então É Isso Eu Recomendo Muito Ele Funciona Em Windows Também E Se Você Quer Um Primeiro Passo No Quisito Da Privacidade Isso Aqui Talvez Seja Um Bom Primeiro Passo Porque É Bem Interessante Além De Que Ele Mostra Conteúdo Em Mas Eu Gosto Da Ordem Cronológica Justamente Para Não Ficar Perdendo Tempo Vendo Vídeos Extremamente Antigos Na Minha Home Outra Coisa Você Consegue Tudo Que É Possível Fazer No Youtube É Possível Fazer Aqui Você Consegue Deixar Naquele Modo Teatro Pegando Toda Extensão Da Tela Pode Deixar Em Tela Cheia Você Pode Ativar Legenda Pode Desativar Legenda Pode Aumentar Velocidade Inclusive Tem Mais Opções De Velocidade Pode Deixar Até 3x Então Youtube Vai Até 2x Duas Vezes A Velocidade Consegue Inercer Até Três Vezes Com Todos Os Meios Do Caminho Também Tipo 2.5 2.25 É Bem Interessante Falei Bastante Mas É Porque Eu Gosto Tá New Pipe É A Mesma Coisa Que Free Tube Só Que Para Android E No Ativo De Android O New Pipe Ele Só Funciona Em Android Ele Tem Uma Vantagem Que É A Seguinte Ele Funciona Muito Bem Com Android TV Então Se Sua TV Smart TV É Android Você Pode Baixar O New Pipe Integrar Ele Com Sua TV E Utilizar Ele Como Controle Remoto Tal Como Você Pode Fazer Também Com Pipe Com New Pipe Youtube Com Youtube Basicamente O site Dele Tá Demorando Bastante Para Carregar Mas Ele É Bem Legal Eu Não Uso Tanto Ele Eu Prefiro Usar O Free Tube Versão Celular E Também Para Celular Tem Libre Tube Posso Mostrar Libre Tube Também Eu Uso Mais O Free Tube Libre Tube No Celular Do Que O New Pipe Mas O Pipe É Bom E Outra Coisa Você Consegue Integrar Todos Eles Tá Porque No Free Tube Você Consegue Exportar Suas Inscrições Suas Atividades Em Todas Né Você Consegue Exportar Num Formato Você Consegue Importar No New Pipe E Vice Versa Então Você Pode Estar Sei Lá Você Criou Um Next Cloud Na Pipe E Free Tube Então Se Você Se Inscrever No Canal No New Pipe Você Consegue Automaticamente Ter Ele No Seu Computador Ali No Free Tube Na Hora Que Você Entrar Ali E Tudo Mais Então É Bem Interessante Como Eu Disse A O New Pipe Ele Não Se Restringe Só Youtube Tá Ele Tem Experiência Do Youtube Mas Ele Tem Youtube Tem Peertube Soundcloud Bandcamp E Mídia Sei Lá O Que Daí É Tudo No Lugar Só Então É O Que Eu Falei O Youtube É Pior Client De Youtube Que Existe E Todas As Alternativas São Melhores Tem Libretube Também Que Não Tá Listado Ali Mas Meditação Tudo Mais É Mas Ele Bem Bonitinho Gosto Bastante Dele Também Não É Meu Favorito Meu Favorito É O Free Tube Pra Desktop Mas Pra Celular Assim O Libretube Ele Me Chama Bastante Atenção Ah Em Todos Eles Você Consegue Continuar O Áudio Com A Tela Bloqueada Só Youtube Tem Esse Bloqueio Aí Porque Ele Libera Só Se Pagar Porra Tu Tem Que Pagar Assinatura Mensal Pra Poder Ouvir Um Vídeo Com A Tela Bloqueada Cara Isso É Um Absurdo Completo Na Minha Opinião Tá Então Passamos Aqui Agora Tem Pra Música Eu Não Conheço Nada Disso Tá Esse Vi Music Deve Ser De Android Também Tá No F Droid Aqui Tá Ele É Um Adivinha Um Cliente Para Youtube Um Cliente De Youtube Music No Caso Ele Consegue Ter Uma Série De Funcionalidades Do Negócio Eu Não Vou Recomendar Porque Eu Não Conheço Mas A Interface Dele É Bem Bonita Vou Vou Baixar Aqui Rapidão Se Não Esqueço Rapidinho Vou Ficar Falando Qualquer Coisa Enquanto Eu Vou Baixando Aqui Porque Se Ficar Muito Silêncio Eu Sei Que Vocês Vão Embora Do Vídeo Já Tá Muito Tempo Aí O Vídeo Tá Me Enrolando E Se Eu Parar Agora Vocês Vão Embora Então Vou Aqui Vi Music Eu Tô Usando Aqui A Neo Store Eu Achei Ele Aqui Deixa Focar A Câmera Eu Podia Estar Conectando Via ADB Wi-Fi Mas Enfim Tô Com Preguiça Estou Instalando Ele Aqui É Vou Deixar Só Instalado Aqui Tá É Não Vou Mostrar Hoje Eu Posso Fazer Um Vídeo Depois Falando Disso Vocês Deixarem No Comentário Pedindo Jelly Fim A 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 Tá Tá Isso Aqui É Um Tocador De Podcast Interessante Depois Vocês Dão Uma Olhada Aí Podcast Geralmente Eu Gosto Do Audiovisual O Famoso Mesa Cast Esse Calibre Aqui Eu Já Ouvi Falar Calibre Acho Que É A Forma Que Pessoal Fala Ele É Um Gerenciador De Livros Eletrônicos Interessante Eu Uso Um Leitor De Livro Tem No F Ah Isso Aqui É Para Computador Isso Aqui É Para Computador Demo Ele É Pago Bom Ele Tem Para Android Tem Para IOS Por Que Ah Não O Demo É De Demonstração Aparentemente Acho Que Ele Não Tem Versão Paga Vamos Ver O Víde É Ele Tem Uma Vibe Meio Windows 95 Sei Lá Nossa Ele Tem Tipo Um Auxiliar De Instalação Isso É Muito Vibe Windows Nossa Achei Feio Não Gostei Bom Mas Se Vocês Quiserem Algo Aqui Eu Estou Avaliando A Interface Funcionalidade Dele Deve Ser Legal Ele Tem Até Uma Edição De Meta Data Meta Dados Ele Consegue Buscar O que é Fete Não Sei A Tradução Cara Ele Consegue Pegar Novidades Consegue Pegar Livros Um Interessante Ele Tem Um Livro Meio Bosta Aparecendo Remover Livros Tem O Ícone De Reciclagem Então Talvez Será Que É Remover Ou Será Que Ele Transforma Isso Em Papel Enfim Não Gostei Fica A Recomendação Para Vocês Darem Uma Olhada No Site Mas Eu Particularmente Não Gostei Muito Notas Para Tomar Notas Tem Next Cloud Notes Que É Conheço Né Mas Esses Outros Aqui Eu Acho Que Eu Já Ouvi Falar De Alguns Tem Que Ver A Cara Do A A A Particularmente Gosto De Tomar Notas Em Markdown Com A Linguagem Markdown Aí Para Isso Eu Uso Mark Text Eu Acho Que O Nome Dele Não Sei Nem Se Tem Instalado Aqui Não O Sistema Eu Instalei Recentemente Então E Para Editar Markdown Ele Tem Uma Pegada Meio Notion Né Isso Daqui Parece Interessante Cara Tem Meio Que Kanban Eu Vou Testar Isso Daqui App Flow E Eu Vou Deixar Aqui Eu Vou Testar Aí Tem O Next Cloud Notes O Problema É Que Tu Vai Ter Que Hospedar O Next Cloud Na Máquina Aí Às Vezes É Um Trampo Se Você Quiser Fazer Isso Só Para Ter As Notas Não Vai Valer A Pena Mas Se Você Quiser Ter Toda Switch De Aplicações Aí Já Começa A Valer Bastante A Pena Eu Recomendo Muito E Ele Usa Também A Notação Markdown Um Jogo Da Velha Para Definir O Título Dois Jogos Da Velha Para Definir O Subtítulo Sem Nenhum Jogo Da Velha Que Define Parágrafo Enfim Tá Esse Noto Ali Minimalist Notes Ele É Para Android Achei Feinho É Tem O Que Eu Uso Aqui Para Markdown No Próprio Android Que Eu Acho Legal Deixa Eu Ver Se Eu Acho Que Adivinha Qual O Nome Dele Markdown Criatividade .com.br Esse Aqui Eu Gosto Bastante Tá Esse Que Eu Vou Mostrar Agora Não Não É O É O Applicativos Markdown O Nome Não Sei Tem Que Ver A Cara Dele Porque Não Mas Esse Marker Também É Legal Já Usei Ele Tá Ele É Bem Completinho Também Eu Eu Não Sei Se Eu Não Sei Se Estou Habituado A Usar Ele Porque Eu Já Acostumei Com Outro Mas Esse Marker Ele É Bem Legal É Simple Markdown O Name Do Do App Que Eu Estou Querendo Agora Este Daqui Eu Gosto Dele Viu Esse Aqui É Legal Eu Ache Ele Legal Ele Tem Um Modo De Edição E Tem Modo De Preview Que Ele Transforma Em HTML Pra Você Ver Como Vai Ficar Enfim Tomar Notas Eu Vou Recomendar Esse Daqui Que É Que Mais Uso E Eu Acho Ele Muito Legal Eu Anotei Todo Diário De Viagem Da Última Viagem Que Eu Fiz Nele E É Bem Legal Enfim O Marker Também É Muito Bom Tá Eu Só Não Utilizei Ele Porque Eu Já Estava Usando O Outro Mas Ele É Todo Empiriquitado Aqui Tem Parada Bem Louca Tem As Paradinhas Que Tu Já Cria Clicando Aqui Eu Quero Um To Do Quero Um Quero Um Calendar Enfim O Outro Para Minha Mais Simples E Eu Tava Querendo Mais Simplicidade Notes Nook Eu Não Conheço Esse Standard Notes Eu Também Não Conheço Vamos Dar Uma Olhada Caramba Mano Isso Aqui É Idêntico Como Que É Nome Nossa Fugiu O Evernote É Idêntico Evernote Cara Olha Isso Que Absurdo Mano Esse Cara Copiou Na Cara Dura Bom Eu Adorava Evernote Antes De Eu Começar A Ligar Para Segurança E Privacidade Vou Baixar Custa Nada Não Vou Baixar Pelotor Eu Vou Depois Vou Deixar Aberta Aqui A Aba Depois Eu Vou Uma Olhada Com Carinha Nessa Parada Esse Tá Esse Aqui A gente Não Viu Ainda Esse Aqui Que Eu Quero Salvar Para Depois Esse Standard Notes Aqui Pera Isso Aqui É Um Aplicativo Ou É Um Jogo Estético De jogo É Parada Cadê Os Prints Cara Não Quero Ver Robôs Futuristas Quero Ver Prints Enfim Vê O Site Deles Eu Não Vou Recomendar Eu Não Conheço É Switch De Escritório Né Tipo Word Excel Essas Paradas Assim Só Que Sem Ser Spyware Né Você Tem Libre Wolf Libre Wolf Não Libre Office Que É O Que Eu Uso Tá Ele É Old School Dessa Parada Toda Ele É Muito Bom Mas Para Quem Quer Acostumar Com Um Programa Que Não Seja A Switch Office Da Microsoft Eu Recomendo O Only Office É Only Office É Only Office Eu Acho Ele Legal Ele É Mais Limitado Tá Tem Menos Funcionalidades Do Que O Libre Office O Libre Office Ele É Bem Legal Inclusive Se Você Não Gostar Da Cara Do Libre Office Quando Você Baixa É Normal Tá Ele Tem Aquela Pegada Windows 95 Mas A Diferença É Que Ele Tem Layouts Diferentes Você Consegue Mudar A A A Dele Para Deixar Deito Que Você Quer Inclusive Deixar Bem Parecido Com A Própria Switch Office Do Microsoft Aí Tem O Only Office Ele Até Onde Eu Sei Não Tem 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 Como Mudar O Layout Dele Mas É Bonitinho Ele Funciona Bem É Um Bom Primeiro Passo Eu Usei Bastante O Only Office Pegada Bem Microsoft Mesmo É Uma Boa Eu Recomendo Esses Dois Libre Office Principalmente E Only Office Também Aí Vocês Vão Que Melhor Funciona Para Vocês Notes Cara A 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 opções e sono cripte pede vamos ver se cripte pede aparentemente a francese no tld deles aqui e é um cadeado símbolo da segurança e ela tava tá demorando muito já sim foi E aí Ah sei lá mano vocês olham o site deles aí buscadores tem o DuckDuckGo tem o Brave eu particularmente uso esses dois tá é o Brave e o DuckDuckGo uso mais o Brave mesmo e tem o Start Page esse Quant nunca ouvi falar e esse é o Search X já ouvi falar assim mas aqui eu imagino que o é o Circus na verdade é o Circus é esse aqui se eu não me engano ele é self-hosted você coloca na tua máquina ele é tipo um meta buscador se eu me lembro bem e vamos ver aqui DuckDuckGo é esse aqui ele foi criado por ex-funcionários do Google um foco em privacidade só que cada dia que passa eles estão menos confiáveis porque eles têm negócios explícitos ali com a Microsoft eles usam sistema de algum sistema se não me engano sistema de tradução ou sistema de de imagens da Microsoft ele ainda melhor que o Google tá no questão de privacidade mas ele tá piorando e olha ele usa Ads né ele usa a propaganda para ganhar dinheiro com o buscador deles então é assim quesito moral mesma coisa do Google e modificar né os primeiros resultados e tudo mais para mostrar ali o que eles vão ganhar dinheiro e não que você tava procurando se daí vozem o Google então a eles não coletam um monte de informação beleza mas eles não coletam informação aqui privacidade mas no resto é meio duvidoso né ele foi criado aí por desenvolvedores insatisfeitos com beleza e tem o Brave o Brave também não é tão confiável assim é muito mais confiável do que as alternativas eu tô falando isso porque eu sou um usuário diário aqui dos desses desses dois buscadores e quando você usa essas coisas todos os dias é natural que você veja aí os problemas delas né então o Brave ele é muito bom ele é melhor que o daqui da Gol né tanto que eu uso ele mais o daqui daqui eu só uso mais para quando eu não tô achando coisas que eu quero aqui no Brave e principalmente para tradução tá o Brave tem sido muito bom muito bom para mim então ele tem um mecanismo de busca totalmente próprio diferente eu acho do daqui daqui do ou se eu não me engano posso ter errado deixa aí nos comentários se eu tiver errado mas o Brave ele também tem uns tem questões aí na história que levantam questionamentos aí e mas daqui 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 a pouco ele abertamente oculta informações que eles julgam ser desinformação ou informações que eles julgam ser perigosas né aí isso volta aqui para o tema do vídeo né quem é que fiscaliza o fiscal né quem que vigia o vigilante quem é que diz o que é verdade que é mentira e quem é que se desmente aquele que que diz o que é verdade o que é mentira né então daqui daqui gol para mim só serve ali para tradução mesmo e para questões técnicas ali que não tem a ver com verdades ou mentiras que eles são apolíticas né tipo sei lá tô procurando código de alguma coisa aí não acho no Brave eu dou uma olhada no daqui daqui gol o breve também tá ele tem inclinações políticas e tudo mais ele bloqueia alguns 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 resultados que ele acha que é fake News mesmo quando você clica ali sem filtros ele ainda não afiltrada ele já colocou Eds em site em links né sugestões ali de resultado de busca mesmo ele já colocava por exemplo link de afiliado dele mesmo em todos os links da Amazon e não avisava para ninguém isso foi um escândalo na época inclusive deixa eu ver se estou falando de besteira né Brave Amazon Affiliate links talvez esteja confundindo com daqui daqui gol mas vamos ver acho que era o Brave mesmo que ele tem um navegador né o Brave o Brave browser aqui ó ó é é é é cara que eu falei mano empresa não dá para confiar cara os caras eles estão nem aí a privacidade é é só um meio para eles não é o fim tá ligado então eu ainda quero ter minha própria instância do do Circus vou fazer um vídeo com certeza quando eu tiver mas é que realmente eu quando eu quero fazer buscas eu quero achar resultados né se for piorar nesse aspecto aí eu realmente não sei nunca usei o Circus mas todo mundo me fala bem isso aqui é uma instância desse de GPM aqui eu não sei o que que é isso não sei se mas foram os caras foram os caras que criaram deixa eu até clicar aí em Source Code e fazer um teste pessoal meu nome Darwin Brandão nunca usei a primeira vez que estou usando essa parada aqui e não acharam nada e não sei como isso funciona tá o que eu sei você pode rodar e rodar ela tá e assim é aqui em vídeos canais né de YouTube sobre privacidade e tudo mais eu já vi que o pessoal fala que os resultados deles são bem inferiores do que o Brave e o daqui daqui esses que por sua vez né são inferiores ao do Google mas aí a gente entra no no start page né o start page ele é meio que um hack nessa parada toda aí porque ele é privado tá ele tem uma ótima privacidade e ele age como um proxy entre você e o Google então todo resultado dele vem do Google só que tirado ali ele tira tudo que é propaganda do Google então por exemplo quando você faz a pesquisa no próprio Google ele traz sei lá três cinco dez ela os primeiros resultados são nada a ver eles são patrocinados são de peso empresas pagaram me botem no primeiro lugar da pesquisa de determinados temas e não necessariamente é aquilo que o usuário tá buscando é só o que a empresa quis botar ali através do dinheiro então ele tira essas coisas que o usuário não quer ele foca no usuário né então vou escrever Darwin Brandão vamos ver se ele acha e é verdade tinha um cozinheiro é chamado Darwin Brandão mal curioso isso tem uma rua no meio de uma favela do Rio de Janeiro chamado Darwin um brandão cara bem curioso ver aqui e ele achou ele achou meu site eu acho que o meu site está fora do ar tá mas ele achou meu site cara eu não sabia que o meu site estava no Google olha verá erro do Cloudflare aqui e não viu aqui tá fora do ar porque o meu servidor caiu ali eu tinha explicado antes eu posso até botar ele no ar aqui no meu computador problema ele só vai ficar no ar enquanto meu computador tiver ligado cara que legal uma das primeiras coisas que ele bota aqui é as vulnerabilidades que eu achei no no iOS é interessante cara e aí tem aqui um joguinho que eu fiz na faculdade na minha conta do it.io isso aqui era um joguinho educacional aquele serious games né de jogos sérios educacionais chatos eu acho que é pra caralho que o que crianças jogam para aprender coisas já tem a rua Darwin Brandão olha que doideira cara tipo porra meu nome é muito diferente de tudo e tem uma rua com meu nome de um outro cara que era do Brasil tá ligado isso é muito doideira na minha cabeça e aparentemente aquele outro outro cara tem um livro eu vou ler o livro desse cara um dia se for de cozinha o bairro Costa Barros é o nome da rua Darwin Brandão do que eu tinha visto era a favela não sei se ainda é não sei se eu vi certo então enfim cara ele achou coisas resultados do próprio Google tá mas é o start page então ele faz todo um por exemplo aqui ó Anonymous viu né você pode visualizar a página eu não vou pegar nada chinês deixa eu voltar aqui e clicar aqui para ver minha página da it.io aí isso aqui é uma visão anônima né ele provavelmente vai ser um proxy ó é start page.com barra sei lá o que é barra proxy aí ele passa o rl codificada provavelmente aqui junto com os parâmetros para carregar então tipo o it.io não tem a menor ideia que meu computador tá conectado é que eu também tô no Thor né mas considerando que eu tivesse até no Google Chrome da vida ele não ia saber porque tá passando pelo proxy do start page então na cabeça dele quem tá se conectando é o servidor da start page e não eu por isso que se chama Anonymous viu Inclusive ó se vocês quiserem dar uma olhada é tem os joguinhos ali não é código fonte aberto porque bom eu não fui sozinho né e a galera ali é meio super pro propriedade intelectual o que não é o que eu acredito então mas tem que respeitar né Beleza vamos passar para o próximo que são os navegadores mulved browser é esse aqui eu não sei se esse que eu não que eu utilizo é um mul eu gosto é baseado em Firefox tá esse mulved aqui eu não conheço não vou recomendar ele não tem a VPN lá que também é meio suspeita eu não sei eu não recomendo mas vale a pena entrar viu que os caras sem a dizer tudo mas é o da VPN eu não confio tanto o navegador que eu uso no dia a dia é o LibreWolf ele é literalmente Firefox só que modificado para ser a qual as configurações tipo assim Firefox quando você baixa ele normal ele vem com uma série de configurações de privacidade desabilitado porque ele ele quer atender o público normal né pessoas que não estão nem aí para privacidade então basicamente que o LibreWolf faz é ele ativa um monte de configuração que já existe por padrão no Firefox só que ele habilita por padrão coisa que no Firefox não é habilitado embora exista né além de que ele bota algumas extensões que são obrigatórias para qualquer um que queira ter um mínimo de privacidade como o UOriginBlock e o UBlockOrigin na verdade é eu acho que a única que ele bota eu não lembro exatamente ele não tem nenhuma telemetria né não manda nenhuma informação sua para lugar nenhum é código aberto mas tem o Firefox também é os updates dele acho que são os mesmos do Firefox a privacidade melhorada que é justamente esse o propósito dele e ele já vem por padrão aí com o DuckDuckGo como buscador principal né ele tem algumas outras opções que o Firefox não vem por padrão o Firefox vem com o DuckDuckGo por habilitado por padrão mas ele não é o princípio ele não não é habilitado ele tem ali na lista de opções mas o habilitado por padrão no Firefox normal é o Google mesmo porque ele é para o público normal né cara já tô duas horas falando cara nem parece que passou tudo isso de tempo doideira enfim LibroOff é o que eu gosto é esse navegador aqui ó eu já tenho a tecla de atalho ele é bem legal eu gosto dele tá o Firefox mano é literalmente Firefox aí você tem o Thor né inclusive ele fala aqui ó o Thor Thor ele é o navegador mais seguro que existe é porque ele literalmente foi feito para ser um navegador anônimo o LibroOff ele é para ser privado né privacidade e tudo mais mas privacidade e anonimidade são coisas diferentes é o espanhol cara que saco aí ia ser engraçado se o Thor não tivesse uma um site na hora mas é a rede português do Brasil vamos lá então o Thor Browser ele tem para a Windows Mac OS Linux Android Oi e é isso aí é o que eu tô usando aqui no momento tá é tanto que essa janela aqui é diferente das outras coisas porque assim evita até detecção por diferença de pixel cara isso aqui é o navegador utilizado para acessar o pessoal chama de Deep Web né que é a rede Onion que eu termino aqui com .onion e por isso ele precisa ser o mais seguro possível porque caso ele não seja toda a Dark Web vai para o saco ele é muito seguro seguro ele é um forte aí do Firefox tudo mais é foi desenvolvido aí de forma totalmente aberta e etc tem várias opções você pode baixar pelo fdroid Google Play não recomendo pelo Google Play tá nada impede o Google de tá alterando o pacote botando spyware aqui no meio do pacote original mas o Thor ele é muito legal ele é a única esperança de realmente uma ter uma anonimidade de fato na internet anonimidade completa existe uma diferença entre você ser pseudônimo e você ser anônimo você ser pseudônimo é tipo eu vou me chamar agora Daniel e é isso então todas as contas vou me chamar Daniel e eu vou agir como se meu nome fosse o Daniel ou se meu nome fosse lá joguinha qualquer coisa é ser anônimo não ser anônimo é você esconder todo e qualquer traço que possa te identificar né de qualquer forma que seja e o Thor ele foi feito justamente para atender essa demanda então pessoas como Edward Snowden por exemplo que são pessoas altamente buscadas no mundo e espionadas são alvos de agência da de todas as agências de espionagem do mundo né de segurança do mundo eles eles são obrigados a usar o browser porque qualquer outra alternativa vai acabar se virando contra eles é qualquer desvantagem dele tudo é muito mais lento como vocês estão vendo eu navegando aqui demorando muito para conseguir carregar imagens e vídeo porque 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 ele eu não vou explicar tudo tá ele ele passa por rotas aleatórias quando você abre ele se conecta em uma rota aleatória você pode clicar nesse botão aqui para gerar uma nova identidade vou fazer isso agora inclusive ó tá ele vai fechar as abas eu não quero que ele feche mas se eu clicar aqui para ele restartar o tor browser ele vai fazer uma nova rota completamente diferente passando por inúmeros outros servidores que também são outros são relays né enfim depois vocês dão uma olhada ele é altamente seguro criptográfico e anônimo e tudo mais aí tem Firefox todo mundo conhece tem um Chromium não recomendo nem um pouco não use um Chromium porque mesmo que ele seja é um de código aberto tudo mais seja o motor por trás do Google Chrome não é legal porque ele ainda tem alguma telemetria e tanto que você tem um Google um Google um que tipo o Chromium sem Google por exemplo enfim cara o Google desenvolveu não dá para confiar então aí você tem Brave que eu falei né é um navegador lá suspeito ele é baseado em Chromium também eu não gosto dele eu já usei bastante tá era meu favorito até eu descobri a parada ali da na Amazon tudo mais eu busquei alternativas ele é interessante porque ele tem também a rede onion integrado então ele é como se fosse um Thor piorar basicamente pessoal fala bem desse Bromite aqui eu nunca usei então vale aí a pesquisa esse muvade aqui eu tenho preconceito com ele mas não tenho nenhuma evidência de que ele seja ruim tá vale aí vocês pesquisarem ver o que que é melhor para vocês E aí e abram mais ele é de Android acho que eu já usei ele sim eu não sabia que ele era todo eu não sei nem se ele é seguro eu não sei tá não fui atrás o que eu uso para celular é o mu e o que eu eu uso no computador LibreWolf e Thor o mu é como se fosse LibreWolf só por celular porque existe Firefox também para celular eles fizeram a mesma coisa é fizeram um fork do aplicativo de Android do Firefox eles botaram as configurações lá do Firefox para serem mais privados e tudo mais e é isso é a para extensões né e o bloco ordem para é um é de bloco não só de bloco mas ele a função principal dele é de bloco canvas defender eu não sei exatamente o que é então deixa eu abrir aqui e eu vou abrir o e o bloco origem aqui também o script Redirect Wallet Guard é para proteger o Web3 seja logo o que significa proteger o Web3 né o Web3 aquela coisa ninguém sabe exatamente o que que é eu acho bom só que eu uso todo dia vem por padrão no LibreWolf é muito bom está ali na sua máquina no seu Firefox é esse script Redirect aqui eu achei interessante proposta é que eu não sei como que ele funciona quando você tem uma URL sendo direção redirecionada via um outro site ele corta o primeiro site já vai vir direto para o para o RL final e vamos ver o canvas defender enquanto isso eu não sei o que que é isso daqui tá tá então esse aqui é um anti-tracker ele vai impedir que você seja rastreado através do canvas canvas é um elemento das páginas não é enfim dá uma lida aí eu acho que essas questões de extensão para melhorar a privacidade é muito importante esse Wallet Guard que não tá abrindo jeito nenhum então deixa eu falar é mozilla Translate eu não sei o que que é esse tradutor Olha Libre Translate também talvez esteja aí a substituição aí para o meu daqui daqui go né é interessante cara eu não sabia disso e não tinha a menor ideia que tinha um e como eu geralmente eu não traduzo textos nem parágrafos eu traduzo palavras ou pequenos parágrafos só para contexto contextualizar né a tradução da palavra que eu quero traduzir é qualquer tradutor funciona para mim basicamente isso quando eu uso o tradutor quando tô com preguiça de olhar no dicionário né porque dicionário aí você tem que ver o sinônimo e tudo mais ver o que melhor se encaixa quando a coisa rápida cara Libre Translate e os caras tem uma API mano meu Deus do céu isso aqui é muito legal mano eu vou salvar isso daqui em algum lugar deixar aqui ó para eu dar uma olhada depois aqui ó eu tô saindo mais rico intelectualmente daqui tá agora VPN próton VPN ignora o resto ignora mano vai na próton tá ligado é mentira vamos ver isso daqui esse move é de VPN aqui eu sei lá mano eu não tenho evidência nenhuma mas só não mexer bem tá ligado e eu não conheci aí VPN aqui o que você pode o que você faz online pode ser rastreado por organizações que você não conhece ou confia e pode estar na parte de um registro permanente uma VPN e não pode resolver esse problema por si só mas pode prevenir que sua operadora o provedor de internet não é operador necessariamente não é porque uma operadora geralmente é o provedor de internet que sempre a mesma coisa então mas pode prevenir que sua provedora de internet seja capaz de compartilhar ou vender as suas informações e sim todos os sites que você você acessa tudo que você faz internet a sua provedora de internet sabe e por que que você acha que internet é tão barato porque você acha que os caras saem correndo para tacar fibra ótica em qualquer buraco aí na cidade para mim tem internet para você para um preço tão acessível porque você é o produto bom basicamente tá mas aí tem que gerar uma conta mas não precisa de e-mail caramba botou tipo um pingue-pongue ah legal mas isso aqui é chato mas é que legal mas quando é assim entendeu bom é interessante mais uma coisa aí para dar uma lida depois move ad vpn libera internet de uma Vigilância massiva e vamos ver se tem em português e não peixe not falando vamos ver se tem em português de português libertar a internet da vigilância em massa a nuvem eu acredito numa internet livre livre de vigilância censura em massa censura é uma empresa a mulher move ad é uma empresa é o que eu falei cara onde que ela tá situada e sofreu auditoria de quem que ela sofreu auditoria era auditoria independente qualquer histórico da dos auditores é uma coisa é norte vpn sofreu auditoria que era mesmo a mesma galera que fez a auditoria da com as americanas falando que não ia falina é aquela questão e agora se pega próton todo mundo já fez não todo mundo mas já sofreu algumas auditorias aí ainda realmente independente de pessoas que pessoas de organizações que realmente precisavam saber se podiam confiar na próton e tudo a ponto é que sim cara não não tem nada na próton que diga que não embora seja uma empresa e o que me ganha muito na próton que eles têm até a segurança jurídica não sou seja é o ponto mais forte de verdade mas realmente é uma coisa assim que se não tem tipo assim segurança jurídica não é suficiente por si só porque constituição é um papelzinho rabiscado que se você rabiscar de se alguém rabiscar diferente qualquer desculpa de plebiscito qualquer coisa do tipo constituinte sei lá o que pode mudar da noite para o dia né afinal de contas é um livro escrito ali por humanos então é o que não dá para enganar mesmo é com diversas auditorias independentes nos quais os auditores são reconhecidos mas é importante que tenha uma segurança segurança jurídica porque sem isso também fica complicado e cara usa próton vpn eu não arriscaria embora seja pago eu não sei como eu disse eu não conheço vale você pesquisar olha o site mas você já tem acesso muito crítico tá mas se você for iniciante eu recomendo que usar o próton vpn mesmo mas se você é um usuário é comum a usuário ativa e de vpn tudo mais usa o que tu aprendeu com as outras vpn e faz a tua avaliação aqui dessa parada enfim passei tempo demais aqui como verde dns isso aqui eu não conheço tanto tá ela tem algum dns também né quem diria pede 9.net não conheço nunca ouvi falar tá não vou recomendar meu dns eu acho que é o padrão o padrão mesmo ele ele muda o padrão do provedor de internet não dns o domain name server que é basicamente o livro registro de domínios é o que faz com que você ao acessar o domínio google.com você caia no servidor do próprio google e não servidor qualquer de um hacker aí tanto que você você tem alguns hacks aí que o pessoal hackeia servidores de registro de domínio e consegue fazer tipo de ataque mas é hoje em dia muito raro eu não sei cara tô com sono não quero ler tudo de texto mano enfim dá uma olhada aí eu acho que é importante sim eu tô errado eu tinha que ter um dns que eu posso confiar mas eu não conheço então não sei se posso confiar ainda beleza compartilhamento de arquivos snap drop eu vou acelerar porque senão o vídeo vai ficar muito maior né então snap deixa eu ver quanto tem aparentemente para aqui né e não nossa ficou 31 de 43 caramba mano não quero ficar quatro horas fazendo vídeo com sono mano que era e já é quase meia-noite é bom eu vou passar rápido tá eu não vou ficar parando e lendo tudo não eu não conheço nada disso nada disso de verdade mentira eu conheço um homem um share eu confio nele ele é legal o caramba eu fui para um bagulho aprofundado para um ele é legal confio nele enfim é o sono é o redoneon share ele é basicamente um programa que te permite utilizar redoneon para diversas coisas incluindo hospedar sites estáticos é fazer chats temporários anônimos compartilhar arquivos estilo meio que estilo não é drive não é tipo como posso dizer estão ligado aquele oi oi transfer oi transfer é um negócio que as pessoas geralmente utilizava ali para compartilhar arquivos grandes e só que era temporário então tipo mano eu preciso mandar sei lá 5 gigas de vídeo não 10 gigas de vídeo para o editor não tá funcionando o google drive sei lá o que manda no e transfer tudo mais só que ele é proprietário com certeza deve copiar os dados que você tá mandando e tentar utilizar isso para vender de alguma forma mas com isso aqui você os peda na tua própria máquina e você queria ele né cria um servidor na região que vai permitir criar um túnel ali que a pessoa para qual você vai mandar esse link vai ter acesso a esses arquivos que você compartilhou da mesma forma você pode hospedar um site aqui na na rede óleo na deepweb é só que é um site estático tá não rola fórum não rola nada do tipo é um site estático página html css javascript ponto é isso que você consegue chat e receber arquivos é legal tá eu eu já brinquei com isso aqui mas confesso que nunca fui muito a fundo mas eu confesso que eu gostei achei legal é que eu não sei o que é um eu não sei quão difícil deve ser criar um servidor aí aí de óleo não de fato e o cara que saco e deixa conectar na página cara eu não sei porque ele tá dando time out velho tipo a página tá carregada não é como se estivesse fazendo uma requisição e aí é chover e onde que parou aqui então tem o snap drop tem o snap pair tem o blaze tipo aquele site de aposta não sei o snap drop sei lá o que compartilhamento de arquivos per drop não não quero nada disso é blaze nossa porque tem meio que estilo visual né daquela site de aposta mas não é tá bom tá bom entre no site de uma olhada eu não conheço cara bem estilo e transfer mesmo esse fundo mexendo e tá me dando análise e e aí e você quer comprar número de celular o indivíduo soberano essa página não existe e vamos vendo que abriu aqui monero sms com a fonte completamente um rio beta sms anônimo via aplicação web código aberto interface de linha de comando ou o proxy de e-mail número de telefone são uma das maiores fontes de vazamento de privacidade pegue fontes anônimo pegue números anônimos hoje mesmo não vê eu queria isso para abrir conta aí num determinado aplicativo que um determinado careca bloqueou um determinado podcaster que eu gosto muito então eu queria ver as publicações desse podcaster pode ser que valha a pena 14 dólares por mês importante isso o cara e você tá com muita cara de serra nem pode mas eu não posso julgar ficar só pela pela capa né enfim não vai ser através dali que eu vou comprar um número né sms online para um número virtual atual o meu medo de comprar coisas assim nesses sites aqui eu imagino que esses números devem ser reutilizáveis né daí por exemplo se eu cadastrar um determinado aplicativo utilizando aí como segundo fator de autenticação o sms coisa que eu vou fazendo por ser óbvio mas é que por exemplo tem aplicativos de mensagens que demandam um número de telefone daí você cadastra número de telefone por exemplo whatsapp precisa ter um número de telefone ali e tecnicamente aquele número não existe outro número igual né daí como você é o único dono daquele número pelo tempo que você mantém ele na sua propriedade ali quando você for cliente ali da sua operadora beleza mas tipo nisso aqui parece que tu paga o acesso por mês mas tá operadora eu não sei se tem um risco para falar a verdade meu medo é tipo usar esse serviço aí depois eles eles pegarem meu número e dar para outra pessoa essa outra pessoa acessar minha conta esse que é o meu medo eu não sei se isso é possível eu acho que não vou falar a verdade agora eu parei pensar mas enfim interessante vocês precisarem aí tem esses sites doidões aqui eles aceitam moneiro se tiver moneiro quiser o número acho que talvez vale a pena esse site primeiro aqui não funcionou então sistemas operativos sistemas operacionais para celular cara é muito importante isso aqui tá isso aqui acho que uma das coisas mais importantes porque porque seu celular ele é uma câmera que tá te vigiando dia todo o tempo todo ele é um microfone que tá te vigiando tudo que se diz o dia todo o tempo todo ele tá armazenando essas informações e mandando abertamente para os servidores das big techs daí você pode falar tá mas eles estão usando esse dado de uma forma bonitinha 100% ética e eu não posso questionar porque eles são anjos na terra tá bom é mas eu tenho todo direito de duvidar e eu não quero que eles tenham acesso a esse tipo de dado então o que eu faço é utilizar sistemas operacionais de código aberto que eu posso confiar por exemplo online joe s é eu queria muito conseguir rodar o grafim eo s no meu celular mas o que eu tenho é motorola e ele só funciona no google pixel então olha a ironia porque o google pixel ele é o mais é o dispositivo que tá mais como posso dizer ele é melhor para você rodar o aosp por exemplo que é o android open source project que é o android puro nossa eu já baixei o android puro é muito esquisito cara é um bagulho tipo temática windows 95 só que no celular porque ele é para desenvolvedor só não é para usuário mas aí todos eles se baseiam nesse eo espina para criar o android deles e eu tô usando online joe s um dos meus celulares aqui e eu tô adorando cara que distribuição maravilhosa ele não é focado em privacidade mas é o único que eu consegui rodar de verdade eu queria rodar qualquer um desses aqui principalmente grafim eo s ele é o mais seguro de todos se você tem o google pixel por favor instale o grafim eo s nele tá é só pixel todos esses pixels aqui não é qualquer pixel também aparentemente então instala eles no seu pixel não deixa a galera do google te escutar e vender o que você tá falando para aleatórios que você não sabe quem é nem o google sabe quem é e tem outros dispositivos que o grafim eo s eo s já suportou no passado inclusive o galaxy s4 nexus e enfim mas motorola que é bom nada né e enfim ele é o mais seguro de todos tá a questão de android grafim eo s é o caminho é o que todo mundo recomenda eu nunca usei então nesse caso vou abrir uma sessão eu vou recomendar assim porque não tem nada absolutamente nada que me aponte que ele não seja seguro muito pelo contrário tudo me aponta que ele é absurdamente seguro porque esse é o único e exclusivo propósito dele tá ele é um um sistema mobile focado em privacidade e segurança com a compatibilidade aplicativos android desenvolvido como um sem fins lucrativos não projeto open source sem fins lucrativos é focado em pesquisa desenvolvimento de privacidade de tecnologia de privacidade e segurança incluindo melhoras substanciais em e sendo de boxe na que é tipo isolamento e mitigações de exploits ou mitigação de vulnerabilidades né e modelos de permissão foi fundado em 2014 e antes era conhecido como copperhead ou s em 2014 e vai nas milhões é isso esse é o caminho um dia eu ainda compro um google pixel pra rodar ele que é que ele é que ele é que ele que se os os e que Alex que se eu não me engano eles são dispositivos que já vem por padrão aí com sistemas operacionais seguros eles não são tipo a indústria padrão né das paradas então é bom eu recomendo que se você tiver algum dispositivo desse né tipo o pixel 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 você instale também se você não gostar do grafim o s tudo mais e este eu nunca ouvi falar então não vou recomendar tá eu não sei o que é da investida e ali tem um conserto automatizado de vulnerabilidades no kernel não sei o quanto isso é bom tá se automatizado e passa por uma triagem e sei lá não sei quanto que automação é boa nesse caso porque segurança não é algo automatizável ao meu ver tal posso tá errado mas enfim e ele loca ele e bloqueia novamente o bootloader né que quando você você vai instalar é o seguinte quando tu tem um celular tipo Motorola aí você a Motorola ela por segurança ela bloqueia o bootloader bootloader é o que vai carregar o sistema operacional no seu celular e você pode fazer ele dar boot né ele ligar rodar o sistema aí você tem que desbloquear o bootloader para conseguir fazer ele rodar um outro sistema então eles bloqueiam isso para ter uma verificação de integridade para ver se algum hacker pegar o meu celular aí não tiver um bootloader bloqueado o cara pode instalar um outro sistema idêntico ao meu por exemplo com algumas diferenças e tudo mais que se é um vírus ou um spyware algo do tipo e na hora que eu ligar se não tivesse se bloqueia eu não ia perceber mas aí quando você desbloqueia ele fica uma mensagem tipo o seu celular não é mais seguro o seu bootloader está desbloqueado mas tudo bem se foi eu que desbloqueei e instalei outro sistema problema é o seguinte eu não posso bloquear ele de novo justamente porque o sistema que eu já está ali não vai rodar e o sistema que existia antes não existe mais então ele simplesmente não liga mais até eu desbloquear de novo bootloader então tomara que eu tenha explicado bem e não conhece esse negócio depois vocês dão uma olhada o que eu gosto mesmo é o Lineage OS porque eu tenho acesso ele não é focado tanto assim em segurança e privacidade é mas ele é ele é bem seguro tá ele é bem seguro ele ele não vai ser um grafim não é esse mas ele é muito seguro cara coisa que não seja o seu seu estoque rom né o seu é isso aqui é um pouco e se formata que é um pouco sei lá meio zoado isso aqui é o espaço negativo que chama né Lineage OS mas eu acho ele bem legal cara ele é muito customizável ele é a mais famosa distribuição mais famosa eu tenho vídeo no canal instalando ele no meu moto one e eu tenho vídeo local também instalando a stock rom de volta né caso de errado e você entra em desespero você consegue instalar de volta você tem uma ampla uma gama gigantesca aqui de dispositivos que ele aceita né e só motorola já aceita uma porrada de coisa tipo ele é a mais conhecido porque ele é o que mais aceita os celulares então no meu caso era não era nem esse porque tem esse um esse moto um power que é o modelo do meu só que o meu o esse aqui é o modelo chefe que é o dos gringos para o Brasil tem outro modelo que é como que é o nome não é Dubai Dubai é o meu novo é o Jim é de en então é um modelo exclusivo para o Brasil se eu não me engano é daí ele não tem uma imagem oficial só que aí fizeram uma imagem alternativa do novo porque tiver que mudar pouquíssimas coisas aí passou a funcionar mas é isso tem uma série de modelos e tem para o meu novo também legal eu não vou instalar no meu novo porque eu preciso de aplicativos que dependem da safety net né por exemplo eu acho que o Uber acho que a única coisa que eu preciso que depende da safety net é o Uber para falar a verdade tá lá em jogos é legal instale ele imediatamente no seu celular caso você ligue para segurança e privacidade ele não é um grafim os mas ele é infinitamente melhor do que seu sistema que tá aí por padrão tá lá em jogos eu fiquei bastante tempo aqui porque é importante cara agora a nossos queridinhos não é mesmo eu estou neste exato momento rodando um deixou será que foi o táculo de atalho não não tinha eu tô rodando uma arte Linux não é mesmo arte Linux aqui aparentemente ele não recomenda mas realmente o Fedora ele é ele é bem focado em privacidade não sei quanto a segurança tá mas o o Fedora ele é focado em privacidade cara descarta assim não é que descarta mas porra questão de segurança cara os cara botarem três sistema baseado em Debian e não é que o Debian seja inseguro mas ele tem pacotes antigos para caramba e quanto mais antigo um pacote maior número de vulnerabilidade tá desencontrado né não sei não recomendo tá eu nunca usei o Linux Mint nem um POPiOS já usei um pouco Debian mas esses dois são baseados em Ubuntu e Ubuntu é baseado em Debian então no final dos contos isso aqui esses três são a mesma coisa na prática tá e eu não vou recomendar eles para o quesito segurança e privacidade isso pode soar meio polêmico aí no meio da galera mas não vou recomendar e esses dois aqui são muito extremos cara as pessoas não usam isso aqui no dia a dia o Edward Snowden usa mas aqui é o Edward Snowden né não sei se vocês conhecem o Edward Snowden mas ele simplesmente pessoa mais importante no que tange aí a privacidade porque se a gente fala de privacidade segurança hoje é por causa desse cara é só mostrar e ele é simplesmente o cara que deu exposed na NSA um ex-funcionário da NSA que vazou todos os documentos provando que iniciar estava investigando e espionando ativamente basicamente toda a população mundial incluindo a Dilma tinha grampos na Dilma e ele vazou um monte de documentos aí ele começou como anônimo e depois ele decidiu mostrar a cara e quem ajudou ele a publicar tudo foi o Glenn Greenwald não sei se vocês conhecem esse nome mas é aquele mesmo jornalista ali do caso do Sérgio Moro do Vaza Jato que é um jornalista que mora aqui no Brasil e é casado com David Miranda que é um deputado do PSOL eu acho eu posso ter errado mas é um deputado eles moram no Rio de Janeiro então é engraçado ver como que a história uma parte importantíssima da história internacional tá tipo morando no Rio de Janeiro tá ligado o Edward Snowden ele tá acho que em asilo político não sei ele tá protegido ali por alguém algum governo algo do tipo organização mas ele é a pessoa mais importante no que se no que tange aí a privacidade e segurança porque se isso é um tópico hoje em dia é graças a ele que ele provou que nenhum governo confiável e que nenhuma empresa de segurança é confiável no que tange a informação dos usuários então ele usa o que o CubisOS é cara é complexo explicar o CubisOS tá eu vou só mostrar aqui para vocês porque ele é baseado em máquinas virtuais ele compartimentaliza e compartimentalização é um negócio muito importante no quesito privacidade e também segurança mas a ideia dele é compartimentalizar o máximo possível através de máquinas virtuais de forma que ele queria tipo uma boa analogia seria anti-salas sabe aquela salinha que tu entra antes de entrar onde você quer de fato ou sei lá na portaria do teu prédio no prédio do teu amigo que tu entra numa clausura aí depois o cara libera outra parte para entrar então ele faz meio que isso com navegadores de internet utilizando máquinas virtuais de forma que se e não se mas quando comprometerem o seu sua máquina virtual que tá rodando o seu navegador ele não tem acesso aos seus arquivos não tem acesso ao que importa na sua máquina porque ele tá atrás de algumas camadas de antessalas entendeu que são máquinas virtuais ele não é feito para ser performático ele não é feito para ser conveniente ele é feito para ser única e exclusivamente seguro e ele é utilizado pelo pelo homem aqui né pelo grande sismo Edward Snowden cara se esse cara tá falando que isso aqui é seguro mano é porque é seguro se você é sério sobre segurança que o uso é o melhor sistema operacional é disponível hoje é o que eu uso e é de graça de graça barra livre né tem as duas interpretações dessa palavra e é bem legal tá isso aqui é para quem tipo é sei lá fugitivo não são fugitivo aqui realmente precisa de ter uma privacidade por qualquer motivo que seja pode ser um perseguido aí pelo Estado pode ser um perseguido por máfias por facções criminosas bem que não existe diferença nenhuma entre essas três coisas que você tem então aí temos o te o te o s ele é uma distribuição Linux feita para rodar é de forma temporária tá ela tem um conjunto de ferramentas aí que geralmente as pessoas vão precisar utilizar e a ideia é você geralmente deixar ele não não tem drive e ele só roda quando você espeta o pendrive no computador reinicia botando o computador através do pendrive que aí ele é feito para você não persistir nenhum tipo de informação hoje em dia eu acho que mudou isso tá eu acho que tem a opção mas tô falando a a proposta dele qualquer proposta do Tails é inclusive ele tem identidade visual do Thor né para mim para pensar não sei se foi feito pela mesma equipe eu acho que não mas a ideia dele é ser um sistema que não tem como você violar ele porque é toda vez você rodar como se tivesse instalando ele de novo mas você não instala tá ele não fica na sua marca ele tá não tem drive ele já vem com um Thor instalado ó quem tá aqui ó o homem o grande homem Edward Snowden ó tá 2013 10 anos atrás ele mostrou a importância da importância da anonimidade e ele recomenda o Thor e o Tails lá e eu não gosto da raizade aqui na raizade e aí bom então é isso ele é feito para você espetar um pendrive no seu computador tem um sistema operacional temporário fazer o que você tem que fazer daí você basicamente deleta qualquer vestígio de tudo que você fez esse meio tempo e é como se nada tivesse sido feito aí no computador então sei lá se escreveu um arquivo de texto usou o Thor para publicar um artigo jornalístico para alguém de um país aí aí as autoridades vão para sua casa porque você disseminou uma informação que não poderia exatamente como não exatamente mas como se fosse o Edward Snowden por exemplo falando com Glenn Greenwald sobre o vazamento ali da NSA ele poderia ter usado o Tails mas não sei se o Tails já existia na época daí se chegassem no computador dele ou analisar o controle dele a ver que não tem nada ué mas como assim não tem nada é amigão sistema operacional temporário ele no momento que despluga né que aquele desliga é como se nada tivesse acontecido então essa é a proposta do Tails hoje em dia ele dá para persistir dados mas não é recomendado agora entrando aí numa vida normal né digamos assim é softwares para edição de foto aí o quais são os famosos hoje em dia o Photoshop e o Illustrator né da Adobe são softwares na minha concepção horríveis extremamente pesados lentes que cracham o tempo todo além de de serem pagos caros e código fechado não sei o que eles estão fazendo a minha máquina tá ligado tipo por que que é tão pesado por que que toma tanto processamento os caras só são incompetentes mesmo será que tá rodando uma coisa esquisita ali na minha máquina porque assim só editar imagem não tá só editando cara e esses programas provam isso porque eles fazem a mesma coisa que esse software tem que fazer e fazem um quarto do processamento deles então o guim que é o substituto para o Photoshop ele inclusive eu acho que ele é melhor que o Photoshop um problema é que ele não vai virar nunca um negócio corporativo porque já tá pessoal paga por logo né eu tô nem aí para qualidade eles querem ser da turminha que usa o Photoshop daí é alguém que ele é antigão já tá ele é muito bom ele é né continua sendo atualizado tudo mais tem as notícias ele é 100% de código aberto feito ali por desenvolvedores em comunidade tudo mais o mesmo vale para o Inkscape que aí seria o substituto para o Illustrator novamente eu prefiro o Inkscape ele tem uma puta de uma vantagem que é você tudo que você pode fazer de forma gráfica você consegue fazer nele através do terminal a nossa para quem que você vai editar imagem via terminal cara você só precisa editar na forma gráfica uma vez você quer fazer sempre a mesma coisa você escreve o comando que faz um terminal pronto você criou um script que faz um negócio para você porque caralho que eu vou querer ficar abrindo o Illustrator esperar 500 bilhões de horas para o negócio simplesmente carregar e abrir e começar a fazer o negócio manualmente correndo risco dele crachar o tempo todo sendo que eu posso usar o Inkscape que ele é extremamente leve portátil roda na porra toda tem todas as distribuições Linux tem para Mac OS tem para Windows você consegue gerar imagens vetoriais né que são tem essa diferença imagens rasterizadas imagens vetoriais as rasterizadas são imagens pixeláveis né são imagens que você se der muito zoom fica pixelado porque é tipo uma foto 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 são imagem é uma imagem rasterizada imagem vetorial tipo um logotipo você consegue das um infinito nele não é que assim geralmente quando você bota no site você vai botar a versão rasterizada né se converte do vetor para um png da vida e joga no site mas se você jogar o vetor em si o SVG né ensino site você pode dar zoom infinito cara que não vai perder qualidade nunca agora do zoom out é diferente porque tem o limite do hardware enfim eu não vou entrar em questões técnicas mas ele é muito bom eu prefiro o Inkscape do que o Illustrator Illustrator é um lixo perto do Inkscape esse image pipe eu não conheço tá parece que eu não conheço é para Android pelo visto o que ele faz ele remove metadados de imagens reduz o tamanho dela antes de de compartilhar e quando você vai chegar a imagem via image pipe a imagem pode ser editada antes você pode sei lá é nossa tô com muito sono cara você consegue mudar o tamanho da imagem e as translações né ou traduções eu não sei qual que é o contexto disso aqui e você tá falando da translação da imagem ou se é tipo a tradução do aplicativo enfim beleza eu nunca testei interessante que dá para editar imagens no celular mas isso aqui é um editor de imagem rasterizado é tipo um mini Photoshop sei lá algo do tipo aí você tem um mini não você tem um pocket pente e também é para celular Android e ele é um também de imagem rasterizado imagino eu né aplicativo tipo mini Photoshop também que pode deixar partes da imagem transparente ser de textos imagens camadas filtros de cor enfim um monte de coisa aqui não tem não tem o cara se não bota print eu não vou baixar né viu como que é a cara do aplicativo mentira até que eu dou uma olhada é mini paint as ferramentas aí para edição de foto né tá aí só para a gente mexer no navegador beleza é um paint online não sei quem que usaria isso mas tá aí né esse aqui é o editor de vídeo que eu uso quando eu edito meus vídeos que é tipo quase nunca mas eu queria em live e ele esses dois são bons tá eu cliquei no negócio assim que ele é tanto que ele em live quanto Shotcut eles usam como motor de edição de vídeo o Melty Framework que é justamente um editor de editor de vídeo de terminal eu sou um programador então tendo a gostar dessas paradas porque eu consigo automatizar a edição de vídeo pelo menos algumas paradas que eu não gosto de fazer tipo adicionar intro outro né outro é tipo a que eu não gosto da intro só que o contrário né quando tá saindo do vídeo aparecem os cards e pipipi popopó e aquilo é outro aí você consegue inclusive eu tenho um script no meu gitlab vocês podem ir lá ver que é o mlt to cadenlive que é mlt2 cadenlive que é basicamente negócio que converte de melt para projetos do cadenlive então consigo fazer edição de vídeo no terminal e gerar um projeto no momento consigo abrir no cadenlive e finalizar a edição da forma que eu quiser ajustar e tudo mais enfim eu gosto muito dele ele é legal e isso e o Shotcut é a mesma coisa eu nunca usei o Shotcut tá eu acho que ele é um pouco mais limitado eu não sei não vai na minha não eu nunca usei então eu vou até usar um dia para ver como que é mas ele é o mesmo esquema baseado ali no mlt né vocês podem instalar o mlt eu não sei aqui no art linux mas deixa eu dar uma olhada vai estar como melt não mlt eu vou instalar já vou aproveitar tudo pacman eu vou pausar o vídeo aqui só para digitar minha senha que eu não quero que o áudio vaze digitando minha senha vocês identifiquem minhas teclas pronto vamos lá e esse negócio parece brincadeira mas não tá realmente é possível se identificar e a a teve algum problema não sei o que que é um sono cara não quero ficar foda-se vou instalar essa parada aqui Shotcut que dei live ok edição de vídeo agora limpeza de metadados exif cleaner seus jota jota pega ou png agora estou na dúvida acho que é png é isso aqui é online não confio em online porque eu não tenho controle sobre ah não você pode baixar beleza então eu confio sim tá tu joga jpeg exif é para jpeg jpeg tem uma série de metadados como por exemplo a câmera que tu usou para tirar foto a localização que você tava não que os outros formatos não tem mas exif em específico serve para isso tá tem uma série de metadados aqui que você pode apagar e tudo mais a resolução da câmera e etc ah ele também suporta um monte de coisa bom vou baixar isso aqui eu quero ver é não vou baixar pelo tor vou arrastar aqui pro canto depois vou dar uma olhada nisso aqui vou voltar aqui senão vou esquecer ah scrambled exif mais um negócio aí para remoção ou edição ou embaralhamento aí de de metadados não sei porque eu não embaralharia não ele remove que remove o metadado antes de você compartilhar inclusive tem muitos casos aí na invasão russa aí na contra a Ucrânia né o SUS invadindo a Ucrânia que os soldados russos mandavam imagens não tipo pensa assim WhatsApp telegram tu pode mandar uma imagem que aí se sobe uma imagem no servidor dos caras os caras removem os metadados eles também aplicam uma compressão ou não no caso do telegram nem sempre mas ele remove também os metadados e publica ali a imagem bonitinha no chat ou você também pode mandar como um arquivo ou no WhatsApp como um documento quando você faz isso os metadados vão juntos e nesses metadados tem a localização tem as coordenadas no momento que a foto foi tirada e a partir disso muitos soldados russos ali os invasores malditos lá foram bombardeados é porque não sabem usar a tecnologia e mandar a localização deles diretamente ali pros ucranianos então acho que isso aqui faz a mesma coisa que o outro só que isso aqui é um aplicativo para android metadeira cleaner mesma coisa só que francês tá isso aqui não funciona então tá aí a importância dos metadados né isso aqui é flatpack legal gostei 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 vou jogar pra cá é se tu não trata os metadados você manda o arquivo de forma intacta para um servidor para uma pessoa eles sabem exatamente onde você estava se você tira uma foto na tua casa e publica no teu site por exemplo sem ter qualquer tratamento de remoção de metadados qualquer pessoa sabe onde tu mora entendeu agora a importância esse tipo de coisa acesso remoto isso aqui eu não sabia que tinha não rust desk deixa eu adivinhar qual que é isso aqui violou trademark hein quem ficou sabendo aí da linguagem rust você não pode ter nenhum domínio você não pode ter nenhum projeto com o nome rust de coisas escritas em rust que é uma linguagem de programação os caras fizeram acho que eu não sei se é um termo de uso não sei o nome daquilo lá negócio de trademark né marca marca registrada eu acho ahn legal é isso que eu tenho pra dizer legal eu não uso isso nunca mas é legal saber que existe ultra vnc 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 é parada aí que tu usa pra ou da interface gráfica no wsl por exemplo ahn ultra vnc remote access to enfim o que mais Noster isso aqui foi desenvolvido por um brasileiro tá esse Noster ele é um protocolo protocolo ele não é um aplicativo nem nada ele tem um aplicativo mas são coisas separadas tá ele é um protocolo é o protocolo mais simples de comunicação de mensagem de rede social e tudo mais que você pode imaginar tipo um rss só que mais simples ainda foi tudo foi desenvolvido por um brasileiro foi desenvolvido por um brasileiro de todos e é bem doido saber que é de um brasileiro se você tiver assistindo aí deixa aí nos comentários que eu quero que eu quero saber é depois vocês vêem o código fonte dele tá isso aqui é o console isso aqui é um cliente não quero cliente eu quero ver o protocolos o caralho tá indo para três horas já de de vídeo já E aí tá enfim não vou ficar enrolando são redes sociais aqui na que ele tá falando basicamente aí tem o nosso tem vários clientes tá você pode baixar o cliente que você gostar mais tem um que parece Twitter tem o que parece o telegram tem que parece sei lá o Tik Tok no final das contas ele é um protocolo ele só fala tem não sei exatamente tava vou tá falando merda aqui mas é só para vocês terem uma ideia ele tem um título uma descrição quantidade de likes e compartilhamento exemplo não é só isso eu não sei tá eu não conheço a fundo a parada eu sei que ele tem o mínimo de informações possíveis que toda rede social usa ou que a maioria delas usa e aí você consegue pegar esse protocolo e transformar ele na forma que tu quiser eu quero a forma de um Twitter aí você consome essa informação no formato de um Twitter que era forma do Instagram você consome essa mesma informação no formato do Instagram então tipo é um protocolo que conecta várias poderia conectar várias redes sociais aí tem vários clientes que imitam redes sociais conhecidas e você tá falando uma linguagem só que para cada cliente aparece de uma forma diferente Proxytoc aparentemente ele é um uma cópia do Tik Tok Libre Reddit cara o melhor cliente que tem para o Reddit é o Infinity Reddit mano eu adoro esse aplicativo com todas as minhas forças é uma das coisas que eu mais uso no no Android ele é para Android tá não sei se ele tem para iOS mas o Infinity for Reddit ele é muito bom cara eu gosto muito dele ele é o mais completo de todos mano de verdade a interface dele é bem bonita bem customizável tudo mais mas ele é um reddit melhorado e assim como funciona com o YouTube o reddit é o pior cliente de reddit que existe porque pelo menos aqui no Infinity Reddit o player de vídeo funciona ah piadoca de quem usa reddit hum é isso eu recomendo esse tá se você gosta de Reddit você tem um Android use Infinity for Reddit você pode utilizar ele logado ou deslogado e não existe muita diferença do que você pode acessar ou não tudo que você pode acessar estando o logado você pode acessar estando deslogado óbvio você não vai poder curtir comentar se você não tiver logado mas se tiver logado você pode interagir mas acessar é até essa diferença muito grande né porque tem muitos controles de acesso que são feitos no reddit baseado por exemplo em idade público e tudo mais é subreddits e tudo mais que você não consegue acessar pelo próprio reddit se você não estiver logado mas por ele por esse aplicativo você consegue mesmo sem estar logado então é muito bom é o que recomendo Infinity for Reddit tá bom eu não vou vou deixar o link de todos os parados que recomendei extra na descrição vou deixar só o link aqui dessa thread porque já coisa para caramba né mas pô digita aí cara só isso três palavrinha não tem problema nenhum aí tem esse libreddit aqui aparentemente ele é web mesmo tá legal a página mais amada dos usuários de Linux é onde você vai ver as as customizações mais da hora do do Linux Linux Unix Mac OS todos os Unix like né BSDs tá aqui a imagem redionion não funciona muito bem né demora para caramba enfim é o nome parece que é algo errado mas não é não isso daqui é só só meme é o negócio ele mostra tipo customizações das paradas o Linux o Linux bonito é isso que ele mostra Linux bonitos ele mostra arte Linux com NeoFetch rodando em um Tiling Window Managers Proxy toque esse aqui é o Tik Tok da minha banda tá se vocês quiserem seguir ali a gente toca algo entre pop e MPB é autoral tá não a gente não costuma fazer cover a gente pode fazer cover também é legal então Então se vocês gostar vou botar um trechinho aqui para nós tá já tá três horas de vídeo que eu tô peido para quem já tá cagado então só uns trechinho é ensaio tá isso aqui é informal mas porra aqui tô com vídeo no Thor mano tô na cabeça tá ligado deixa eu abriu o LibriWolf aqui é que assim eu não acesso Tik Tok tá eu não gosto do Tik Tok não gosto da galera que fez o Tik Tok não acesso Tik Tok quem fez e quem tem instalado no celular é o baixista da banda não sou idiota eu sou esse aqui e será que vai E aí E aí E aí E aí e autoral essa música tá E aí 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 Eu soube, 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 eu soube Enfim, essa é a nossa música, eu acabei de descobrir que aqui tem um feed RSS, isso vai me ajudar muito numa automação que eu tava precisando fazer, eu tava tomando bloco ali de quantidade de acessos na API oficial, então, esse site aqui já vai pro meu bookmarks Da hora, mano, é legal, fiquei feliz em descobrir isso aqui porque eu nunca ia querer acessar o TikTok da minha máquina, então, desculpa aí por ter demorado um pouquinho mais, tomara que vocês tenham gostado, siga a banda ali no TikTok, que é arroba bandagaroa98 e no Instagram que é arroba garoa98, tá, sem a banda no Instagram Então, é isso, agora a gente pode ver aqui o Niter, adivinha qual que é o Niter? É exatamente isso que a gente está utilizando, ele é o client alternativo pro Twitter, essa thread original aqui tá no Twitter, tá, mas eu não acesso tanto o Twitter, embora o Twitter agora seja bem melhor do que era na época que eu saí do Twitter, né, a Elon Musk deu um tapa legal ali na funcionalidade, pelo menos Hoje em dia, hoje em dia, eu voltei a acessar essa semana o Twitter, tá, aparentemente ele tá bem melhor no quesito ali de publicações mesmo, as coisas que me sugerem são bem mais relacionadas com o que eu gosto do que antes Antes, antes era totalmente aleatório, antes era politicamente mais enviesado do que hoje, não tem como falar que hoje também não tá enviesado, mas também não existe imparcialidade, né Bom, o Niter tá demorando pra carregar, mas ele é, isso aqui, é nittter.net Tem outras instâncias, tá, ele é o código aberto e tudo mais, e através dele tu consegue acessar ali qualquer perfil público, tem que ser público do Twitter, tá Páginas, perfis de pessoas famosas e tudo mais, você vai ter tudo ali, e outra, você tem um feed de RSS, então você consegue botar coisas do Twitter no seu leitor de RSS E ver, tipo, publicações, sei lá, notícias, jornais, paradas todas junto com o Twitter e outras redes sociais via, tudo agregado no mesmo leitor de RSS Ah, caramba, eu tô com sono, cara, tô 3 horas já de gravação, enfim Vídeo chamada Peer Calls, eu não ouvi falar, não vou recomendar nenhum desses daqui E aí E aí Se você for um viajante do tempo aí, ó, já entra na chamada aqui. Enfim, é... LivePage. Legal, é interessante. É uma thread importante pra ter... Salva. Legal, é importante ter esses negócios aí de comunicação de videochamada anônimo. Acho interessante. Acho que são todos a mesma coisa, tipo o Microsoft Teams, só que funciona, que é bom. Tá, esse aqui tem que fazer o download. Enfim, tudo faz. Windows, Linux, Mac, iOS, Android e Android TV. É... Gerenciador de download, né? JDownloader, QbitTorrent, Transmission. Esse Transmission aqui é o que tem mais nome, né, no mercado, pelo menos é o que eu mais ouvi falar. Ele é bem simplesinho. Ó, é tipo a coisa mais simples do mundo, mas ouvi falar muito bem dele. Eu já usei ele, tá, pra baixar torrents dos quais o conteúdo eu tenho, com certeza, licença e autorização oficial. Enfim, é fácil e poderoso. É isso que importa. Nativo pro seu sistema, roda na porra toda aí. É isso aí. QbitTorrent. Site meio esquisito, mas, enfim. Não vamos jogar pela capa, né? Eu não conheço. Libretorrent, isso aqui é pro celular. Legal. Eu não baixo torrent em celular. JDownloader. Meio caro de Windows 95, né? Mas tudo bem. Encriptacion. Cara, Veracrypt. É isso. Ponto. Apenas. É isso que vocês precisam. É isso que vocês precisam, tá? Não, 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 não me pergunte. Baixa o Veracrypt. Aí vocês vão ver o que que é segurança, tipo, volumes encriptados. O que que isso aqui faz? Ele vai criar um arquivo, né? É, vai ser um arquivo ali na tua máquina, no qual você define o tamanho dele. Ele é um bloco de informações, tá? Um bloco de informações, uma caixinha em branco, que tu cria na tua máquina. Ah, eu quero um bloco de 5 gigas. Quero armazenar 5 gigas de informação aí dentro. Aí tu armazena ali, bota as fotos, vídeo, texto, documento, o que você quiser ali dentro desse bloco. Vai estar aberto, montado. Vai ser, tipo, assim, ele é um arquivo, mas aí tu monta ele no seu sistema de arquivos. Então, ele vira uma pasta, tá? Então é um arquivo que tu abre, tipo, como se fosse um RAR da vida. Então, um ZIP da vida. Não tem nada a ver com ZIP nem com RAR, tá? São coisas diferentes, compactação, criptografia. Mas, na parte prática para o usuário leigo, é como se fosse. Então, você tem ali um arquivo, que tu monta no seu sistema de arquivo. Tu consegue jogar as paradas ali dentro. E aí, a diferença é que tu tranca, só que com o esquema de criptografia absurdamente seguro. Absurdamente mesmo, no sentido de que tu usa até o potencializador de entropia na hora de gerar a criptografia usando movimentos aleatórios do mouse. E, cara, ninguém quebra isso de jeito nenhum. Simples assim. Se tu pegar a criptografia certa e botar uma senha segura, cara... Se você botar um, dois, três, quatro, cinco de senha, eu quebro tua criptografia em dois segundos, né? Mas, se tua senha for segura, que é o passo um, né? De qualquer coisa. E você fizer uma entropia legal ali, escolher a criptografia certa, não tem como quebrar. Simplesmente não tem. A Cript é o que eu mais recomendo de tudo. E é isso. O site é feio pra caramba. O site é horroroso. É um lixo completo. Essa estética do final dos anos 90 aqui. Mas, o que interessa é o conteúdo, né? Agora, esses outros aqui eu não conheço. Vamos ver. Cara, eu já vi isso aqui em algum site que a gente abriu hoje, hein? Ah, tá. É pra cloud. A gente já viu esse site, já. Ele é client-side? Não parece ser client-side. Tá, deve ter o github aqui. Então, aparentemente, isso aqui é um site, tá? Ele tá hospedado em algum lugar, mas se a client-side, isso quer dizer que tu conseguiria encriptar teus arquivos mesmo sem internet, então você abre a página, desliga a tua internet, roda a parada aqui, fecha a aba e liga a internet de volta, aparentemente ele deve funcionar, tá? É, veracrypt, mano, sei lá. O código dele tá aqui. Você poderia também, teoricamente, rodar ele da tua própria máquina, já que é client-side? Não deve ser nada muito complexo. Quais são as tecnologias que ele usa? Javascript, CSS, é, é um site estático. Pô, eu gostei disso aqui. Deixa aqui nas coisas que eu vou dar uma olhada depois. Vou botar isso no meu servidorzinho quando eu arrumar ele. É, tá. Beleza. Saúde e esportes. Fatos abertos sobre comidas. É a tradução que eu consegui pensar, considerando que agora é tipo uma da manhã. É. Tô com sono, cara. Muito sono, cara. Estou falando igual a Arthur Petri, cara. Estou falando cara atrás de cada frase, cara. O que é isso? Eu não sei que site é isso. Ele, eu contei o quê? Quantidade... É tipo um banco de dados de comida? É. Ah, tenho certeza que a Coca-Cola é vendida em bem mais países do que isso, hein, cara. Hein, cara. Do nada isso aqui virou um saco cheio, tá ligado? Quem não conhece o saco cheio é um podcast mais antigo aí do Arthur Petri. Quem não conhece ele, ele é um comediante podcaster aí que eu gosto bastante. Cara. Tá, ele tem muitas informações... Interessante, dá pra fazer um aplicativo em cima disso. Nossa, cara. Nossa, cara. Gostei também. Achei interessante esse site aqui. Vamos, velho. Que doideira. Fazer um planejamento alimentar em cima disso aqui parece bem interessante. Mas isso aqui é só industrializado, será? Será que não tem, tipo, os dados... Uma banana, sei lá, uma maçã? Só industrializado? Tá, não sei se a banana aqui é natural. Parece ser. Banane. Tô só chutando, cara. Tô descobrindo as coisas aqui com você. Depois que passou de uma hora, mano, perdi completamente qualquer intenção de fazer um vídeo curto. Que informação isso tem? Tem nada de informação? Aí também não tem nem por que ter o registro, né? Se não vai ter nada de informação. Aparentemente deve ser, tipo, gerenciado pela comunidade, algo do tipo. Gostei. Gostei, gostei do site. É isso. Gostei. Importante. Eu já vi aqui. É isso aqui. Não. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu jogar agora. Esse gráfico aqui que eu gostei dele. O que mais? Fitotrack para Android e Opentracks para Android. Esse Opentracks eu acho que eu já vi, hein? Hum, caramba, velho. Como que eu não sabia disso? Eu faço caminhadas. Eu gosto de fazer caminhadas. Vou baixar essa parada aqui, mano. Vou deixar aqui também pra lembrar. Esse Opentracks. Eu acho que eu já vi esse Opentracks aqui, hein? Será que é a mesma coisa? A mesma coisa. Ah, vale a pena. Vou deixar aqui. Legal. Então, gestor de finanças. Ó, tem até o Nexcloud. Eu não sabia que tinha. Gnu Cash. A criptomoeda da Gnu Foundation. É GNU? Gnu? Eu falo Gnu. Não sei se é certo. Tá, isso aqui é um gerenciador de finanças. Porra, cara. Porra, cara. Isso aqui parece ser legal, cara. Nossa, que aplicativo bonito, hein? O pessoal capricha. Não, tipo, pensa assim. O cara não ganha nada fazendo esse aplicativo. Nada. Ele ganhou zero reais fazendo esse aplicativo. Zero dólares, tá ligado? Aí ele faz o negócio sem anúncios, sem o número infinito de contas, número infinito de planos, um monte de gráficos, cara. A4 consegue gerar PDF, imagem, um monte de coisa, mano. Aqui ele tem algumas informações de coisas que talvez você não goste, tá? Sempre que tem isso na F-Droid, na NeoStory, tudo baseado em F-Droid, tem as anti-features. Vamos ver quais são as anti-features deste aplicativo. Ah tá, aqui ele dá uma visão geral, tá? Mas no NeoStory ele explica exatamente o que é relacionado àquele aplicativo. Aqui a gente já viu que não tem ads, né? Mas deve ser tracking, talvez? Ou conta? Talvez tenha que criar uma conta? Talvez tenha informações pessoais, eu não sei exatamente. Vamos ver se outro aqui, se ele tem anti-features também. Não, então eu iria com esse aqui, tá? Isso aqui eu não vou recomendar não. Não sei qual é o problema dele, mas esse aqui aparentemente não tem nenhum problema. Então, offline storage, isso aqui que você precisa, tá? Você não quer mandar seus dados financeiros para desconhecidos. na internet, tá? Não importa se esse desconhecido seja o Google. E o Nextcloud também. Então, o Nextcloud, como eu disse, você pode hospedar você mesmo. Então, se você mandar para o seu servidor, no qual você controla, fizeram problemas. Formulários. Não sei o que é isso. Será que é um Google Forms da vida? Eu já vi isso aqui, cara. A gente já viu isso aqui, cara. CryptPad, a gente já viu isso aqui. Era o da Notas. Não quero ver isso aqui. Vou ver isso aqui. Já vimos. Typebot. Ó, ferramentas para criar formulários com um enfoque diferente. Nossa, que legal isso aqui, hein, mano. É tipo um miro. Ah, não. Nada a ver. É um chatbot. Tem conta, não gostei. E é pago. Não é free. Exatamente. É, não é free. Porque se tem conta, não é free. Não é free. Não gostei. Não gostei. Tá. Essas duas opções aqui eu não gostei, não. Isso aqui é para assistência automações caseiras, tá? Pela tradução que eu tinha feito lá no começo do vídeo. É tipo um aplicativo para IoT? Eu não sei se IoT se encaixa. Eu acho que sim, né? Não. Não se encaixa porque senão estaria escrito aqui em algum lugar. Que site esquisito, mano. Sei lá. Não tem essas paradas aí de spyware caseiro, não. Essas ferramentas te ajudaram a não depender de grandes corporações. A soberania é primordial em todos os aspectos. Não só nas criptomoedas, né? Ou na criptografia. Aquilo de o cripto, eu suponho que seja criptomoeda. Espero que valorizem e gostem. Se gostaram, venha no meu telegram. Piu, 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 piu. Acabou. É isso, rapaziada. Acabou o vídeo aí. Tomara que vocês tenham gostado. E busquem sempre garantir a tua liberdade independente da boa vontade do Estado, tá? Então, a gente vê que papéis rabiscados estão sempre sendo reescritos. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, não fica dependendo da porquê os políticos estão te dando liberdade. Que é garantia que amanhã eles continuarão mantendo essa tua liberdade. Então, enquanto você não garantir a tua própria liberdade independente de terceiros, É só uma questão de tempo até ela ser violada, tá? Então, eu fiz esse vídeo gigantesco mostrando cada uma das ferramentas aqui listadas nessa mega thread de 43 tweets deste Stark Privacy. Então, eu vou deixar o link desse cara aqui na descrição, aqui do niter.net mesmo, porque, né? Faz mais sentido com relação ao tema do vídeo. E é isso. Tomara que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. E se você gostou, deixa aí seu like e se inscreve aqui no canal, beleza? Falou! E aí E aí